Vamos lá pessoal, tá o gás aqui hoje, aqui é zero lag, zero lag, e 7, 16 RAM, 16 RAM e 7 que tava geração, e SSD que eu coloquei, cadê? Dei errada a página, cadê? Botei aquilo aqui, pronto, a câmera, não, eu vou colocar pra pessoal ver direto a tela, tá ruim pra você? Bota aqui, beleza, aí galera, a gente tá em termodinâmica, né, começando a termologia no caso, né, então a gente já deu conversão de escala, que é bem tranquilo, você vê a página aqui, ah, tá aqui ainda, pronto, a gente vai falar de dilatação então hoje, e depois a gente já entra em calor, né, bom, quer resolver alguma questão aqui de, é porque tem questão que tá envolvido conservação da quantidade de calor, né, bom, beleza, vamos lá, deixa eu ver aqui a, eu vou colocar a câmera em mim aqui, pronto, ok, então, vamos hoje estudar um pouco de dilatação, dando continuidade a essa termologia e termodinâmica, e depois a gente vai adentrar em calor mesmo, né, especificamente calor, bom, então, aqui fica bem fluido pra poder mexer, então não tem problema nenhum, ó, dilatação, certo? É, é um assunto interessantezinho e tranquilo também de ser dado, que não é muito complicado, deixa eu só minimizar isso aqui, pronto, ok, então, vamos começar, né, é, já sei, peraí rapidão, vou mexer aqui na mesa. Pronto, tá resolvido, então, voltou aí, próxima vez eu vou trazer a outra mesa pra você, pra repente, é massa. Então, dilatação, né, que é o assunto aqui da aula, trata sobre os corpos, né, quando eles são, recebem calor, eles acabam, é, variando o seu, a sua geometria, o seu, a sua, na verdade não é nem a geometria, mas o volume, né, porque você tem, no modelo atômico, você tem átomos que estão ligados entre si, o modelo clássico aqui de um sólido, você tem partículas que estão ligadas entre si, como tá ali na figura, e essa partículazinha aqui, ela vai ter, é, essa partícula aqui, ó, essas partículas, elas têm um movimento natural de vibração, que tem a ver com a sua energia térmica, né, a energia térmica e a agitação da partícula, então, se essa partícula tem um nível de agitação próprio, ela vai ter uma distância umas das outras, né, no caso de um corpo ali, que tem várias e várias partículas juntas, né, essa, essa distância que forma, que surge entre as partículas, tem a ver com o fato de que, é, existe uma distância atômica entre as partículas que está relacionada à energia, à atração eletrostática e à repulsão também, né, porque o núcleo atômico, ele é composto de prótons e nêutrons, né, então, a carga elétrica do núcleo atômico tende a ser mais, tende a ser mais não, ela é realmente positiva e a carga elétrica na região externa, né, que é onde os elétrons estão circulando, são cargas negativas, que o elétron tem sinal negativo, né, então, as partículas, elas querem se atrair por causa da ideia do elétron, né, ele quer se ligar com outras partículas, mas ele também não pode estar tão próximo porque a força de repulsão começa a crescer devido ao fato do núcleo ser de prótons, né, então, existe uma curva que eu vou desenhar aqui só a título de, só pra gente entender melhor, que é basicamente assim, né, você tem o nível de atração que é a força, né, que atua, seria mais ou menos, não lembro aqui ao certo, a ideia do potencial, peraí, é basicamente isso aqui, ó, você tem, quando a partícula está muito distante uma da outra, a energia tende a, é, posso dizer, valores, é, aqui a força, na verdade, né, então, você tem, por exemplo, vou botar aqui, esse ponto aqui, ó, é o ponto máximo que a força elétrica atua, né, que é quando ele não está nem muito perto, nem muito longe, os átomos entre si, né, então, esse, essa, essa, isso é calculado como o limite de, o limite que os átomos, a força elétrica atua sobre os átomos, então, você, a curva, mas não é bem assim não, a curva, mas é um pouco parecida, se você se afasta desse limite aqui, dessa distância, aqui é a força, se você se afasta dessa distância aqui, dessa distância aqui, você está mais perto, a força cai, e mais afastado o átomo, um do outro, essa força também cai, então, existe um limite ali, que é o limite que a força atua, e esses átomos têm uma distância própria entre si, por isso que o próprio Rutherford, né, falou que a nato, o universo, a matéria era mais composta, era mais vazia do que preenchida, né, quem sabe isso, eu ia falar nessa ideia, Rutherford, quando estudou o bombardeamento de partículas, né, de elétrons numa folha de ouro, ele percebeu que atravessava o ouro, então, ele percebeu também que pequena parte era refletida e uma boa parte era deflexionada no átomo de ouro, e aí ele mediu isso e percebeu que a matéria é muito mais composta do vazio do que, de matéria mesmo, né, então, é, então a gente entende que os átomos estão distantes uns dos outros, e esse distanciamento, justamente pelo fato de existir a força elétrica mantendo aí os átomos não muito perto, nem muito distante, não muito perto porque tem repulsão eletrostática, nem muito distante porque, no caso, quando eles se distanciam, a força elétrica, no caso de um elétron atraindo o próton, aumenta, e aí eles querem estar unidos novamente, então a dilatação seria o quê? Como esses átomos, eles estão, é, no geral, ele, no sólido, né, falando aqui do sólido aqui, ó, eles estão meio que unidos, é, devido à estrutura sólida, né, E aí, esse nível de energia de agitação, energia térmica é o que faz com que eles meio que oscilem, né, por isso que esse modelo aqui, das partículas assim como a molas aqui, eles são bem úteis, ele é um modelo, tipo, clássico que chama, modelo mesmo, modelo termodinâmico clássico, que avalia que as partículas estão ligadas como se fossem forças elásticas mesmo, né, uma ligação, e ele, ele oscila ali em torno da posição que ele tá ali se encontrando o átomo, né, os átomos, então, a ideia da dilatação é que quando você, por exemplo, cede calor ao sistema, você tá dando energia térmica ao sistema, cedendo calor, esse calor é transformado na agitação térmica, né, e aí essas partículas começam a oscilar cada vez mais intensamente, e aí como elas oscilam cada vez mais forte, devido que a temperatura tá ligada à agitação térmica, né, então a temperatura, que é um conceito extremamente importante, está totalmente ligado ao nível de agitação daquela partícula, então, a temperatura, né, na verdade a temperatura é a medida, né, oi? Bom, aqui esse gráfico, né, deixa eu ver se eu, se eu abro aqui uma, uma figura aqui que, uma figura aqui que eu, eu tenho guardado aqui de um, vai explicar melhor aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui, cadê? Por aqui, vou abrir esse aqui, deixa eu puxar aqui a figura, acho que é antes, bom, acho que é antes ainda, na primeira aula, bom, aqui ó, bom, aqui tá o modelo, né, acho que tá aqui, não tá aqui, então eu tirei, e, deixa eu ver se tá aqui, pessoal, não, 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 jurava que tava aqui, velho, bom, mas de qualquer forma, peraí, bom, aqui ó, essa figura, tá bom, deixa eu ver se eu puxo aqui, caraca, eu não consigo nem editar, como assim, bom, a parada expirou, vou ter que instalar de novo isso aqui, velho, esse office, bom, essa figura aqui, deixa eu ver se eu acho na internet, aqui ó, essa figura aqui ó, tipo isso aqui, eu desenhei ali meio que ao contrário, é algo, em outra escala aí, deixa eu apagar aqui, pra gente ver, olha e vem, pronto, deixa eu colocar aqui, olha lá, bom, isso aqui ó, ali ele botou em volts, se bem que a imagem não tá muito boa não, peraí, eu acho que tá melhor, pronto, melhorou, bom, então fala aqui ó, energia de ligação, aí você tem ali ó, que quando os átomos estão muito distantes, a força elétrica, ela depende da distância, né, então ela cai, ela, a energia de ligação, ela vai caindo muito rapidamente, quando eles se aproximam, aí essa energia vai aumentando até um limite, porque se eles se aproximam muito, aí existe a força força de repulsão, que faz com que eles não se aproximem tanto e eles tendem a se afastar, né, tá, é por isso que eles chamam de distância interatômica, se tiver, no caso aqui é ao contrário, né, se ele estiver muito distante, a energia, a energia de ligação cai, eles se aproximando a esse valor, vai tendendo a um ápice aqui, né, um valor máximo aqui de energia, né, mínimo que ele coloca, qualquer energia potencial, eles estão próximos aos átomos, aí se eles se aproximam muito, aí você tem a repulsão eletrostática, então eles tendem a se afastar de novo. Se afastando? No caso, se aproximando é aqui, aqui que é se aproximando, não, mais longe é para a direita. É, ele se aproxima para cá, para cá. Se aproxima para cá? É. Então, por que ele está lá e se afastando? Isso, porque ele pega, ó, muito distante, certo? Muito distante, ele não tem a força eletrostática de atração, né, devido ao elétron e ao próton, não atua, vai caindo, decrescendo por causa da distância, que é o quadrado, aí ele faz essa figura aqui. Aí quando você se aproxima, ele vai aumentando. Só que ao mesmo tempo que ele aumenta a atração, porque está mais perto, vai aumentando a repulsão ao mesmo tempo, porque é a atração do elétron com o próton e a repulsão próton-próton. Aí você tem uma briga aí. Aí quando você chega nesse limite, quer dizer que o limite é que a força eletrostática entre o elétron e o próton é maior em relação à repulsão de próton-próton. Então esse limite aqui é justamente pelo fato de que quanto mais perto você mais atrai, mas ao mesmo tempo tem a repulsão do próprio próton. Aí ele não fica nem tão perto, nem tão longe. Aí o limite seria isso aqui, esse R0 aqui, ó. Esse R0 aqui, ele chama muitas vezes, na definição, de a distância de um átomo de hidrogênio. É a distância aí de átomo de hidrogênio. Quando dois átomos de hidrogênio ficam próximos, o limite que eles podem se aproximar seria esse R0. A distância média entre os átomos é esse R0, que foi calculado experimentalmente aí, quando fez esse cálculo aí, os físicos na época, né? É algo conhecido, esse R0, que define a distância dos átomos de hidrogênio, por exemplo. Certo? E aí é justamente por esse fato que eu falei. Quanto mais você se aproxima, mais atração você tem. Só que ao mesmo tempo, quanto mais perto você fica, mais repulsão entre próton e próton surge. Entendeu? Então existe um limite do quanto você se aproxima. Porque se eu me aproximo demais, a força de atração não é suficiente para me fazer mais me aproximar. E agora a repulsão que é mais forte, aí ele tem um limite. Entendeu? Com a lógica. Entendeu mais ou menos com a lógica? Tipo assim, eu tenho um átomo aqui. Tem outro carro, certo? Bom, a atração eletrostática que tem entre os elétrons e os prótons, né? Que estão no núcleo atômico, fazem com que aqui o próton, vamos supor, o próton está aqui. Aí existe uma atração entre próton e elétron, certo? Só que ao mesmo tempo que existe a atração entre próton e elétron, que está atraindo, eles estão se atraindo aqui, ó. Um vetor aqui que atrai. Existe também a repulsão devido ao próton, tá entendendo? Porque você tem no átomo prótons e elétrons. Só que, claro, os elétrons estão mais externos do que os prótons. Então a força de atração tende a prevalecer. Porque se os elétrons estão mais externos, ele tem mais facilidade de atrair o próton do que o próprio próton repulsar o próton. Só que chega um momento em que a distância fica tão próxima que essa força de repulsão próton-próton não é mais desprezível. Aí ele começa a não permitir mais que se aproxime. Aí tem um limite. Porque esse limite é esse R0 aí, que é onde a energia é máxima, tá vendo? A energia, no caso, seria a energia potencial, ou seja, o quanto eles se aproximam tende a ser máximo, entendeu? Isso é a teoria atômica que está por trás da dilatação, certo? Então a gente tem aqui que a temperatura é a medida do quê? Porque a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas, do grau de agitação térmica, entendeu? Porque existe a temperatura, olha só, é diferente. Ela é a medida do valor da agitação média das partículas, certo? Porque quando a gente fala de temperatura, não adianta dizer que algo está quente ou está frio, porque isso tem a ver com a sensibilidade. Cada um tem a sensibilidade diferente, por exemplo. A gente só sabe que algo está frio ou está quente porque nossa pele, nosso corpo, tem uma sensibilidade ao calor, a certo tipo de temperatura, e outra sensibilidade a temperaturas altas e baixas. Mas um outro animal, por exemplo, ele pode estar em outra percepção, diferente da nossa. Então, dizer que algo está quente ou frio é relativo, totalmente relativo. Entende? Porque a nossa percepção é baseada em sensores térmicos que a gente tem na língua, na pele. No caso, na língua eu falo, você bebe uma coisa quente, você sente que... Inclusive, eu creio que a nossa pele é mais sensível do que a boca. Você consegue beber um café quente, mas a vez você cair no seu braço, você queima, você sente queimar. Então, assim, são sensações a temperatura, se está quente ou frio. Mas a temperatura medida é uma forma que o homem encontrou de avaliar qual é esse nível de energia que as partículas têm. Por isso que a temperatura é a medida do grau de agitação médio. Essa é a definição de temperatura, né? É a medida do grau de agitação médio, né? Por que médio, galera? Porque dentro de um sistema termodinâmico você tem bilhões de partículas que você tem avogadro. E você não pode garantir que todas estão no mesmo nível de energia. Mas a temperatura, que é um modelo termodinâmico clássico, vai dizer que você está avaliando, não é uma partícula, é um grupo de partículas. É tipo chegar nessa sala, em vez de perguntar a idade de todo mundo, eu digo que tem uma média aqui. Então, é basicamente isso. Por isso que o nome é medida do grau de agitação médio das partículas. Medida do grau de agitação médio das partículas. Então, tipo, em vez de eu chegar aqui na sala e dizer, ah, quantos anos tem cada um, aí eu fui sair medindo. Nessa distribuição amostral da turma, vai ter extremos, pessoas com maiores idades, limites e menores idades. E vai ter uma região que concentra a média, né? A média populacional, a média de idade da sala, da turma. A mesma coisa é a temperatura. Você vai ter partículas mais agitadas e menos agitadas. Você não está interessado nos extremos, está interessado no grupo. O grupo vai apresentar uma média de temperatura, que é o que a gente vai medir na hora que bota o termômetro. Então, qual é a ideia? Que aí entra na questão do modelo termodinâmico. Tipo, qual é a ideia do modelo? Que as partículas, elas realmente estão ali com a força elástica, etc. Como se fosse, porque tem a ver esse modelo de ser um oscilador, né? Que é um oscilador ali, que a partícula representaria um oscilador. E aí, o que acontece? Imagine o seguinte, se essa partícula ganha energia térmica, ela começa... Porque, na verdade, a energia térmica nada mais é do que agitação. Tudo no universo se traduz em movimento. Então, a agitação ali entre as partículas, elas estão... Ou elas estão rotacionando, ou estão oscilando as partículas na posição ali que elas se encontram. Entendeu? E aí, essa oscilação faz com que elas tenham uma distância entre si também. E aí, o que acontece? Quando você vai dando calor àquele grupo de partículas, àquela matéria, àquela substância, ela vai ganhando mais energia térmica e se agitando cada vez mais. Quando esse nível de agitação aumenta, elas agora... O espaçamento entre elas começa a aumentar. Por quê? Porque se elas estão mais agitadas, elas começam a meio que influenciar mais ainda algumas das outras a repulsão eletrostática. Já que elas estão oscilando cada vez mais intensamente, elas começam a empurrar mais as outras partículas a seu redor. Então, essa distância que é R0 das partículas na determinada temperatura, ela começa... Por isso que ele coloca ali, T é igual a zero Kelvin. Quando a SR0 é para quando a temperatura é de zero Kelvin. Mas quando a temperatura vai aumentando, a partícula começa a oscilar e aí começa a meio que se afastar um pouco mais de cada uma delas. Devido justamente à repulsão eletrostática. Então, ela está oscilando assim e aí ela começa a empurrar. Como ela oscila cada vez mais intensamente, ela não se aproxima. Ela se distancia mais umas das outras devido a essa repulsão eletrostática. E aí, essa repulsão que vai acontecendo em cadeia, como o sistema inteiro vai tomando temperaturas maiores, ou seja, maior o nível de agitação térmica, aí o efeito macroscópico... Está entendendo a coisa? O efeito macroscópico, ao ocorrer um aumento do volume com a mesma quantidade de massa. Isso faz a densidade diminuir, que em outras palavras, é a dilatação. Então, você tem aqui que na dilatação térmica, você tem, começando aqui a dilatação da ideia de dilatação linear. O que é isso aqui? Bom, na dilatação linear, você tem, por exemplo... Você tem aqui uma barra de ferro, né? Aí você tem dilatação linear. É a primeira que a gente apresenta aqui. Você tem uma barra de ferro, na qual você leva em consideração o comprimento em relação à espessura dela. Você despreza, né? Por isso que é a dilatação linear, porque você está levando em consideração apenas o comprimento, e não a espessura dessa barra e nem a profundidade dela. E aí, essa barra, quando você aquece ela, pense que cada molécula ou cada átomo dessa barra, de ferro, etc., ele vai começar a ganhar energia e querer se repulsar cada vez mais. E aí, esse efeito macroscópico é que o volume, ou o comprimento nesse caso, né? Então, dilate um pouquinho. Geralmente, é muito pouco mesmo. Então, você vai ter um incremento aqui, ó. Um incremento no comprimento dessa barra, certo? E esse incremento aqui, que a gente chama de ΔL, é proporcional a... Aí que a gente vai tratar agora da equação da dilatação linear, né? O ΔL, a variação de comprimento é proporcional ao comprimento inicial. Vez o coeficiente de dilatação alfa e a variação de temperatura. Geralmente, a Δθ e etc. Então, essa dilatação linear é proporcional, né? Ao comprimento que aquele material tem, nesse caso da dilatação linear. Ao coeficiente de dilatação térmico linear, que é alfa. E a variação de temperatura que está sofrendo o corpo, certo? E aí, essa dilatação está relacionada a isso. O alfa é o coeficiente de dilatação linear, que tem a ver com cada material, tem o seu próprio coeficiente de dilatação. Aí você me pergunta, por exemplo, que aplicabilidade você tem nisso? Por exemplo, o mercúrio tem uma grande coeficiente de dilatação linear. O mercúrio é um metal pesado. O mercúrio é um metal pesado, né? Então, ele tem as características próprias do mercúrio. É um metal pesado e ainda é líquido na temperatura ambiente, sob as pressões normais que a gente está vivendo. Então, o mercúrio, como ele dilata muito facilmente, ele tem uma dilatação muito rápida. Não é nem rápida, né? A proporção de dilatação é muito grande. Então, se utiliza o mercúrio desde os primórdios para termômetros, por esse motivo. Porque você consegue visualizar a dilatação, que é o que faz medir a escala de temperatura, de uma maneira muito fácil. Eu posso explicar facilmente se você tem problemas, questões sobre isso, como é que funciona o termômetro de mercúrio, o termômetro analógico. Então, seria, basicamente, você tem um bulbo, né? Um bulbo, que é uma região aqui onde se concentra, tipo, um volume de mercúrio. E você tem uma parte capilar, né? Que é essa parte aqui do tubo. E aí, o mercúrio, ele se encontra aqui dentro. Ó. O mercúrio, ele se encontra preenchido aqui dentro, certo? Basicamente, isso aqui. Bom, aqui eu tenho um bulbo, um termômetro de mercúrio, beleza? Aí, o que acontece? Vamos explicar aqui o funcionamento do termômetro de mercúrio. Basicamente, porque ele funciona pelo princípio da dilatação, né? Você tem o seguinte. Se a variação linear, na verdade, aqui é de volume, né? Porque é um líquido. Mas a gente vai tratar sobre isso. Ela é proporcional, né? Ao delta L, L0, alfa, delta, teta. Eu vou explicar aqui, né? É melhor eu deixar aqui pra parte do volume, né? Então, a dilatação linear, você trabalha com o quanto variou de comprimento daquele sistema, daquele corpo. E aí, analogamente, você tem a dilatação superficial. Não tem porquê meio que alongar sobre isso aí. Então, você tem a dilatação superficial, que é a dilatação que ocorre entre... Quando o corpo, ele tem uma área, uma superfície, né? Por isso que o nome é de dilatação superficial. Por exemplo, por exemplo aqui. Exemplo simples. Você tem uma superfície quadrada aqui, né? E, de repente, ele se transforma, ele dilata para uma determinada proporção aqui. Ele dilatou essa quantidade aí. Então, sua área aumentou proporcional ao quê? A dilatação superficial. Deixa eu ajeitar isso aqui. Bom, sua área dilatou proporcional a isso aqui, ó. Então, eu teria aqui como equação delta A. A variação da área é a área inicial, beta, delta, teta. Esse beta é o chamado coeficiente de dilatação linear, volumétrico. É esse superficial, desculpa. Esse beta. E o alfa é o coeficiente de dilatação linear, certo? E, analogamente, tem a dilatação volumétrica. Que a dilatação volumétrica é quando você tem um corpo que representa três dimensões, né? Físicas. Você tem aqui, tipo um cilindro, suponha. E aí, esse cilindro agora dilatou. Ele vai passar a ter umas medidas, o volume dele alterado. E isso é a dilatação volumétrica. Então, você tem o delta B, V0, gama, delta, teta. Perceba que esse alfa, esse beta e esse gama são os coeficientes relativos a cada dilatação. Então, o alfa é a dilatação linear, o beta é a dilatação superficial e o gama é a dilatação volumétrica. E eles têm uma relação entre si que é importante saber também. que a dilatação superficial é duas vezes o valor da dilatação linear e a dilatação volumétrica é três vezes o valor da dilatação linear daquele mesmo material. Quer dizer o quê? Que uma barra de ferro e do coeficiente linear, coeficiente de dilatação linear lá que você obtém, o coeficiente de dilatação dessa barra, no caso, se for o ferro, né? Se você tiver um recipiente de ferro que tem um volume, em vez de um comprimento somente, esse coeficiente de dilatação volumétrica é três vezes o valor daquele coeficiente linear que você tinha anteriormente, que é o alfa. Então, o alfa é o coeficiente, né? Posso colocar aqui meio que um coeficiente. que cada material vai apresentar um coeficiente diferente. Obviamente que faz sentido esse tipo de coisa. Por quê? Porque cada material tem uma estrutura, cada material tem uma estrutura diferente. e características próprias daquele átomo, tipo, sei lá, ferro, tem os metais, há metais, tem gases. No caso, nos gases não, porque nos gases você não tem a dilatação, né? Porque ele já está no... A dilatação só acontece, obviamente, se a gente vai entender isso, que é só entre sólidos e líquidos. Nos sólidos e nos líquidos. Porque os gases, eles não têm essa atração eletrostática no estado gasoso. Eles não estão mais atraídos, eles perderam a interação, a interatômica, né? Eles agora estão no nível de... Um grau de liberdade que não existe, que é maior do que o sólido no líquido. Então, só existe dilatação em sólidos e líquidos. E o detalhe maior é que nos líquidos a dilatação é muito maior que nos sólidos. Então, a gente tem ali o coeficiente de dilatação. Então, no caso, eu ia colocar aqui, alfa é o linear, né? O beta é o superficial. E aí, esse beta, a gente já sabe que ele é equivalente a duas vezes alfa, né? Vou botar aqui normal para ninguém se atrapalhar. E o gama, que é o volumétrico, é equivalente a... Três vezes o linear. Então, isso também dá para associar o beta com o gama, né? É só você fazer essa relação aí entre alfa, que dá para associar o beta com o gama. Então, a gente tem o coeficiente de dilatação linear, superficial e volumétrico. Proporcional aí a qual dimensão a gente está trabalhando. Beleza? Eu vou explicar logo, logo aqui o termômetro de mercúrio. Você vê qual é a relação na medida da temperatura com a dilatação. No caso do termômetro, né? Então, temos isso aí. Bom, vou copiar essa aqui para outra página. Bom. Quem copiou aí? Vou mudar a volta da página. Então, essas são as equações que são relacionadas com cada fenômeno aí, ó. Delta L, delta A e volumétrico. Certo? Assim, eu não estou nem fazendo o apanhado geral aqui, né? Vixi, tomara que eu consiga ainda. Ah, acho que eu consigo renovar essa licença aí. Sei lá o que vai acontecer. O Google, o Microsoft, a Microsoft está sempre caçando a licença. dos craques. E vocês não recebem denúncia na Microsoft? E aí, depois você vai até... Que denúncia, rapaz? Que denúncia? Tá maluca? É o quê? A risada de Luque, você vai ver. Hã? Na gringa. O que eu ouvi falar é o seguinte... O que eu ouvi falar é o seguinte, que... A gente vai craquear aqui agora, ó. O que eu ouvi falar foi que... Tá maluco. Tá. O que eu ouvi falar foi... Vamos ver se eu acho aqui. O que eu ouvi falar é que... Como é que eu posso dizer? É que... Aqui. Vai descobrir aqui agora. Aqui, ó. Já tá na mão. Tá em algum lugar aqui essa pasta, peraí. Bom, então... É... Quem não sabe... Quem não sabe já aprende, ó. Aí... Bom... É porque o antivírus deleta esse negócio aqui. Peraí, rapidinho. Vou até voltar aqui. Bom... Aí, pra gente não ficar sem, né? Não dá pra ficar sem. Ó. É... O que eu ouvi falar é que a Microsoft caça licença de empresa. Empresas ele não é perdoa, não. Mas pessoa física é de boa. Pode ser. É verdade. É... Por exemplo, a UFBA, por exemplo, eles compram licença... Pra, acho que, todo mundo da faculdade, tipo assim, professores... É... Como a gente chama? Windows Defender, né? Aqui. Deixa eu ver se consigo... Não, isso aqui não. Aí. Só um segundo. Não, não. Peraí. É... Não. Não, eu tenho que desativar o antivírus por causa do crack. Vai lá, hein, mano? Aí, nesse período, meu paquistanês... Já... Pega tudo. Jamais. Aqui, ó. Já desativei. Aí, tá suave. Ó. Que paquista ler nada, mano? Isso não existe, não. Isso é... Isso é maluquíssimo. Esse louquinho Zé é a viagem, velho. Nem lembram mais como é que faz, velho. Aí, ó. Já era, velho. Não tem outra? Vamos tirar. Já era. O crack tá rodando. Ó lá. Sim, sim. Não tem de nada. Bom, vamos voltar aqui por enquanto, ó. Deixa ele rodando aí, por trás, ó. Bom, então vamos voltar, ó. Então, no caso do... Oi? Pois é. Tá longe ainda, filho. Ó. Bom, então a gente vai ter na dilatação volumétrica aqui do... Bom, eu vou começar logo introduzindo a dilatação volumétrica, que é mais importante, né? Bom, a dilatação volumétrica, a gente vai fazer isso depois, ó. A dilatação volumétrica, ela traga a crítica seguinte. É. É. Na verdade, na dilatação volumétrica, é a dilatação de líquidos, né? Eu vou falar do mercúrio também. Bom, a dilatação de líquidos acontece da seguinte forma. É. Isso sempre é cobrado em prova. Eu acho que, tipo, quando cai a dilatação, a maioria das vezes é a dilatação de líquidos. Por quê? Porque os outros são muito fáceis, no geral. Só você fazer a continha lá, a besta, dá pra resolver. Mas a dilatação de líquidos tem que levar em consideração que existe um fenômeno mais um pouco trabalhado, que é o fato de que quando dilata o líquido, dilata o recipiente que contém aquele líquido, né? Então, a gente vai botar aqui a dilatação de líquidos ocorre, né? Na dilatação, ou seja, na dilatação de líquidos, você tem dilatação do recipiente que contém aquele líquido. mais, né? No caso aqui, mais a dilatação do líquido. Então, o que acontece? A gente vai entender o que acontece aqui quando ocorrem as duas dilatações simultaneamente. Olha lá, dilatação do recipiente mais a dilatação do líquido. Ocorre o quê? Vou chamar aqui de delta V recipiente e delta V do líquido. Não, na verdade, eu vou dizer que é A aqui, de aparente. A gente vai entender aqui, né? Você tem tipo aquela figura que eu desenhei. Como está muito legal, eu vou copiar. Só rapidinho. Essa aqui, ó. Só a título de... Cadê? Parada ali de... Bom. Ok. Então, você tem aqui um recipiente com volume, né? Que é o cilindro aqui, no caso. E aí, quando você aquece esse cilindro, certo? não só aquece o recipiente, como aquece também o líquido. É impossível. No caso, seria muito difícil se você aquecesse só o líquido do seu recipiente. Não tem como. Tipo, a panela aquecida junto com a água que está dentro da panela. Aí, o que acontece? Os dois vão dilatar. Não tem como você escolher quem vai dilatar. Isso não existe. Você vai... Os dois vão... Dilata. Tudo dilata. No universo. O universo. É a quantidade de calor, na verdade, né? É. Porque tem a ver com a temperatura. Na verdade, a dilatação é muito pequena, né? Por causa do coeficiente da panela. É isso que você não percebe. Então, realmente, quando você coloca a praquecer, você vai ter duas dilatações acontecendo. A do recipiente e a do líquido. E aí, você... Como você tem duas dilatações, a verdade é que se você tivesse um laboratório para medir, você estaria medindo, na verdade, visualmente falando. A dilatação aparente do que está acontecendo, né? A gente chama de dilatação aparente. Então, seria... Seria, tipo, olhando isso aqui, você está medindo o ΔV aparente. Ou seja, tipo, você está ali preenchido de líquido. Vou botar aqui. Né? Está preenchido de líquido. E aí, transbordou uma parte do líquido para fora, né? Do recipiente. Essa quantidade de líquido transbordada, por exemplo, vamos supor que você... Esse experimento é bem clássico, né? Seria, você pegou o recipiente cheio de líquido e você simplesmente encheu até a boca, até o limite e aqueceu. Como o líquido obrigatoriamente ele vai se dilatar mais do que o sólido, do que o próprio recipiente, né? O líquido vai se dilatar mais do que o recipiente e ele vai transbordar. Transbordando e você medindo aquele volume e transbordaram, se você puder medir aquele volume, você não está medindo verdadeiramente o que o transbordou. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que o líquido foi aquecido e transbordou, o recipiente que continha o líquido também dilatou. É isso que o pessoal tem dificuldade de entender. Porque existem duas dilatações acontecendo ao mesmo tempo. Uma do recipiente e a outra do líquido. Claro, como eu já tinha mencionado, que a gente tem que entender isso aqui. Que eu digo com essa dilatação com essa dilatação de substâncias sólidas. No caso, eu vou botar ao contrário. Com essa dilatação de substâncias líquidas é maior ou muito maior, né? Quem já viu isso aqui. Muito maior do que com essa dilatação do estado sólido. Coisa de mil vezes mais, tá? Vamos supor. é por aí. Mil vezes mais em proporção. Então, com essa dilatação do líquido, das substâncias líquidas, foi? Mas se volta a massa? Não. Porque não ganha massa. É a densidade que diminui. Entendeu? Porque você tá aumentando o volume sem mudar a massa. Você não tá ganhando massa. Você não tá botando partículas a mais. Você só tá mudando, modificando a distribuição naquele espaço, né? Você tá com a distribuição maior de partículas no espaço ao contrário. Você tá com a distribuição de partículas igual no espaço maior, né? Entendeu? Por isso que elas dilatam. Porque elas ocupam agora uma posição um pouco mais distante em relação às outras, aumentando o volume. Então, a densidade acaba diminuindo. Então, o que é essa dilatação? Você entendeu? Você aumenta o volume ocupado sem você alterar a matéria. Então, a densidade da partícula que dilata diminui. Daí eu vou depois tratar sobre o gasolina adulterada, por exemplo. Tem uma questão até do ENEM de dois anos, de dois caixões do ENEM de um ano aí, que foi 2014, foi 2012, que falava sobre a adulteração de combustível por causa disso aí, da densidade. A diferença de densidade do álcool, por exemplo, no estado líquido ou na temperatura baixa, de 10 graus até... Aumenta a distância entre elas próprias, não é? Só que ele não fica antes de a... Sim. Isso tudo ocorre num só estado. Ou no sólido ou no líquido, nos dois. porque realmente as partículas elas são vazias, né? Elas estão ligadas pelas forças nucleares, as forças eletro... Tanto a parte da eletrodinâmica... Não, o buraco negro aí já é outro. não é que ele tira o vazio, mas... A gravidade, né? Como fala, é tão grande que vai atraindo tudo ao redor, distorcendo até a própria luz, por isso que a gente olha pra ele e vê ele daquele jeito estranho, tá ligado? Do buraco negro. E aí, tipo, não é... porque ele concentra, sabe? É porque ele atrai tudo de tal forma que acaba sendo capturado e nem a própria luz consegue sair de dentro do buraco negro, né? Tipo, tecido espaço-tempo aqui, você teria tipo, um furo, né? tem um furo aqui, né? dentro do tecido espaço-tempo. O que é espaço-tempo? O espaço-tempo é... é a teoria da relatividade, né? A teoria da relatividade vai mostrar quem tiver curiosidade, tem um documentário lá do... como é que chama? É que eu não compro esses caras não, aí o YouTube é... Kassayarin. Eu falei que ele não. Você assistiu? Foi um documentário do Kassayarin, que ele fala... O cara sabe que ele fala sobre a teoria do tempo. Ele explica, na verdade, assim, de uma maneira mais leiga, assim, mais pra qualquer pessoa mesmo. E é muito bom, velho, tipo, assim, a forma que ele explica, nem outros documentários de física mesmo assim, eu vi uma explicação boa quanto a dele, tá ligado? Dele explicando a questão do espaço-tempo. Acho que é episódio 4, o meu irmão que mostrou. É isso que eu ia falar, a série da Netflix, realmente, esqueci de falar sobre isso. Bom, então, terminou aqui, né? Não sei se vai funcionar, mas vamos lá. Já era. Mentira. Não sei se tá funcionando ou não. Deixa eu ver. Eu acho que eu fiz errado o procedimento ali, depois eu faço. Às vezes você tem que tirar a licença, depois a gente tá lá, etc. Depois ajeita isso aqui. Beleza? Cadê a pasta? Vou deletar. vou deixar aberto aqui. Vou deixar aberto aqui. Ah, tá aqui. Pronto. Ó, então, voltando aqui. Cadê, velho? Eu não sei se eu vou conseguir puxar isso aqui, mas, bom, então, o delta V, né? A aparente, esse A aí, ele é aparente, então, é o que você consegue perceber que aconteceu, não é o que foi real. O real seria eliminando a dilatação do recipiente. Então, esse delta V aparente seria, seria, o delta V aparente é o que você tá visualizando, né? Então, oxe, peraí, tem que querer. Você teria aqui que o delta V aparente é o que nós visualizamos e o delta V real do líquido, né? É o delta V aparente menos o delta V do recipiente, né? o que a gente chama? Real aparente e aqui a gente bota é tipo assim, do vidro que contém do recipiente, é porque ficar R de real e recipiente fica estranho, mas é tipo vou pensar outra palavra aqui, se eu gostaria. Oi? Não, tô falando esse recipiente aí, eu quero trocar aqui pra... Hã? Frasco? Frasco, pronto, ótimo. Então, eu posso colocar aqui, frasco. Entendeu? Então, esse delta V R, o delta V real, é o aparente menos o delta V do frasco, né? que contém aquele líquido, do recipiente que contém aquele líquido. Entendeu? Então, é... o que acontece? É... Bom, aí voltando ali ao mercúrio, você tem ali o mercúrio é... envolvido nesse rubo aqui, e aí o que acontece, ó, você tem o capilar, que é essa parte aqui, é... essa parte aqui, é um capilar, né? É um... um tubinho fino, bem estreitinho, que é aproximado pra um cilindro, é tipo um cilindro mesmo, um tubo fino, que é o capilar aí, e aí o mercúrio tá concentrado na parte, sei lá, inferior, beleza. Aí, quando você coloca esse bulbo perto de um... de alguma coisa que você quer medir, né? na temperatura, aí, pelo princípio da... chamada lei zero da termodinâmica, né? Que é o equilíbrio termodinâmico, os corpos vão trocar calor, temperaturas diferentes você é a troca de calor, aí ocorrendo a troca de calor você tem que se você colocou um objeto aqui em contato, você botou um objeto em contato com esse termômetro, objeto B aqui, ou objeto A, tanto faz, você vai ter que o calor, ele vai fluir do... do... quente para o frio. Então, você tem o calor se deslocando do recipiente A, de temperatura maior, para o bulbo, para entrar em equilíbrio térmico, ou seja, ele quer aquecer o bulbo, ele quer aquecer o mercúrio de tal forma que eles atinjam o equilíbrio térmico, é a lei zero da termodinâmica, né? Vamos até já começar a se familiarizar com esses termos, então, pela lei zero da termodinâmica, chamada lei zero, que você tem um equilíbrio térmico, o que é a lei zero da termodinâmica? é o equilíbrio térmico, né? Então, esse equilíbrio térmico, ele ocorre quando eles começam a trocar calor e querem atingir a mesma temperatura, beleza. O detalhe é, é melhor acessar a luz aqui, né? Está muito confuscado, Ela já tem essa aqui. Bom, então, o equilíbrio térmico, ele ocorre, tá, ele vai querer ocorrer o equilíbrio térmico, então ele começa a trocar calor. Como você tem esse mercúrio aí envolvido, né? Suponha que ele esteja a temperatura ambiente, sei lá, 20, 25 graus, e esse recipiente esteja a temperatura de, temperatura de ar aqui, seja 50 graus. aí ele vai trocar calor com o bulbo, aí o mercúrio começa a aquecer. Como ele aquece no estado líquido, ele vai dilatar, ele vai dilatar como líquido, como volume, né? E aí, nessa dilatação do bulbo, que no caso ele está mudando o volume, não está mudando o máximo, entendeu o quê? Ele está ganhando volume, essa distribuição do volume agora vai ser só para cima por causa do capilar, ele só pode se expandir, dilatar para cima. como a área, imagine que isso aqui, esse bulbo, imagine que esse bulbo aí que eu desenhei, ele seja aproximadamente um canudo assim, algo desse tipo aqui. Isso aqui, isso aqui, tomou, tomou. Olha lá, isso aqui seja um canudo, certo? Só que, claro, muito menos espesso, né? Muito fininho. A área, o volume de um cilindro é o quê? É a área da base vezes H, não é isso? Eric ali, que é bom em geometria. É, Eric? A área da base vezes altura? Então, aí você tem o volume do cilindro, a área da base vezes altura. Como a área da base é estreitinha e tem a ver com o raio ao quadrado, a área de um círculo é PR ao quadrado, e aí você tem um raio bem fininho, que é bem estreito esse bulbo, e aí, é, o volume que dilatar vai estar distribuído na altura, porque ele não tem para onde correr para os lados, ele só pode subir o mercúrio. Aí você me pergunta, pô, o vidro está dilatando também? Tá. Só que se você analisar a proporção que dilata o vidro e o mercúrio, o mercúrio é muito maior, tipo, dilata mil vezes mais do que o vidro. Então, se você, em termos práticos, o erro associado a essa dilatação, a essa medida, vai ser muito pequeno. Se o mercúrio dilatasse, o vidro dilatasse quase que o mesmo que o vidro, teria um problema grande aí, mas nesse caso não, porque como o vidro, por exemplo, está no estado sólido e o mercúrio é líquido, o líquido dilata muito mais do que o sólido. Você pode considerar que a física está nisso, que a gente está analisando as condições do problema. As condições são que a dilatação do vidro vai ser muito menor que a do líquido. Então, o que acontece? O mercúrio, ele começa a dilatar e a subir nesse capilar devido justamente a esse incremento de volume está relacionado à altura que ele vai subir. Então, agora, quando ele começa a ganhar temperatura, esse mercúrio que estava aqui agora é o mesmo mercúrio, não mudou, mas o volume ocupado dele vai aumentar. Então, ele vai fazer isso aqui. Ele estava nessa graduação aqui, nessa medida de graduação, e, de repente, ele começou a ocupar um volume que não era o que ele tinha antes. ele vai fazer isso aqui. Ele vai aumentar até certo ponto. Então, quando ele aumenta, ele incrementa esse volume, traduz-se essa informação no ganho de altura do termômetro. Aí, o que é que o cara, o ser humano, inteligentemente fez? Pô, se está aumentando, perceba que a equação da dilatação ela é linearmente proporcional à amaliação de temperatura. Então, ele sacou logo na ideia de que se alinear, quer dizer que quanto mais eu aumento a temperatura, mais eu aumento o volume de maneira proporcional. Exemplo, se eu dei X quantidade de calor, ele vai aumentar a X quantidade de altura. Se eu dei 2X quantidade de calor, ele aumenta 2X de altura. Então, ele percebeu que era linear essa relação, ou seja, a relação direta, diretamente proporcional. E aí, ele fez o que com isso? Ele falou, pô, já que é linear, eu posso comparar com a temperatura de uma escala. Eu posso criar uma escala ali naquele termômetro e dizer essa posição aqui que é na temperatura ambiente equivale a tanto em graus Celsius. Aí, ele marcou. Pô, essa temperatura aqui seria equivalente em graus Celsius a 25 graus Celsius. O cara inventou essa história. Aí, ele disse que aqui era 30. claro, ele, antes de, ele desenvolvendo o termômetro, ele já calculou isso previamente nos valores de dilatação do mercúrio. E aí, ele deixou dessa forma. Aí, suponha que aqui em cima tivesse outro que fosse para 35 graus. E aí, o que acontece? Quando ele atinge o equilíbrio térmico, ele não troca mais calor, porque só existe troca de calor quando ainda não ocorreu o equilíbrio térmico. foi a lei zero da termodinâmica. Então, enquanto que a temperatura do bulbo que envolve o mercúrio ainda não chegou à temperatura do corpo A, ele continua trocando calor, ou seja, ganhando temperatura. Quando ele chega no equilíbrio térmico, que a temperatura é equivalente à do recipiente ou do material que ele está trocando calor, aí ele entra em que? Equilíbrio térmico. Quando ele atinge o equilíbrio térmico, cessa a troca de calor, não há mais fluxo de calor, então ele para de dilatar, porque não vai ganhar mais temperatura. E aí, quando ele para de dilatar, você que tem seu olho, olha e diz, caramba, chegou aquela temperatura, então essa temperatura desse corpo é essa aqui. Você vê como o ser humano é inteligente. Ele percebe que você pode fazer uma leitura, uma medida de alguma coisa utilizando indiretamente outra. E assim foi toda a ciência, construída através de leituras indiretas de outras coisas. então a perspicácia está aí do ser humano de sempre encontrar formas de equipamentos de medir as coisas. E aí, por isso que quando a gente usa o termômetro, pessoal, você não pode deixar 30 segundos debaixo do braço e achar que já mediu. Porque tem que haver o quê? A troca de calor completa. O seu corpo, claro, e por que na axila? Porque é uma região que você tem a temperatura do corpo está mais fácil de você abafar, tanto ali você manter aquilo parado, quanto de você ter uma região sensível à temperatura do seu corpo estar mais exposta, vamos dizer assim. Então, você deixa ele parado alguns minutos no termômetro analógico. O digital tem outro funcionamento, outra filosofia. Provavelmente é por impedância, pelo quanto a tensão vai mudando em relação à temperatura. É por outro funcionamento. Mas o termômetro analógico é dessa forma. Aí, você colocou debaixo do braço e começa a provocar calor e aquecer o termômetro e ele vai sutilmente aumentando a altura até atingir o equilíbrio térmico e parar naquela posição. Aí, você espera cinco minutos, o que seja, e aí, tira do braço. Como que instantaneamente ele não vai diminuir, instantaneamente vai demorar de novo pra ele começar a cair a temperatura e você olha, pô, tá 37,6 graus. Não tá febril, tipo isso. Aí, você avaliou ali a temperatura. Então, o termômetro de mercúrio é baseado na dilatação térmica, né? Do mercúrio, que já é um valor de coeficiente de dilatação conhecido. Por isso, ele é desenvolvido dessa forma. O mercúrio é uma das substâncias que mais tem esse coeficiente de dilatação alto, porque você consegue colocar, por exemplo, proporções pequenas de mercúrio ali e ele dilata bastante para o que você quer. Se você pegasse uma água, por exemplo, dá pra fazer um termômetro de água? Dá. Com certeza. Só que, talvez você necessitaria mais volume de água pra você equiparar a essa dilatação que o mercúrio faz naquela proporção. E também seria inviável você medir usando tanta água, entendeu? Não seria algo factível. Mas é possível fazer o termômetro de água. É possível fazer o termômetro de qualquer substância. Mas o mercúrio é utilizado porque, por ele ser um metal, ou se classificado como metal, ele facilita, ele tem esse coeficiente de dilatação muito alto. É próprio no mercúrio. Mas, ao mesmo tempo, o mercúrio é uma substância tóxica, né? Quando ela entra no corpo, ela é um metal pesado, não sai do sangue. O pessoal fala que vai aglomerando no corpo. Então, assim, intoxicação com mercúrio é algo que é nocivo à saúde humana. Então, quando o termômetro quebra, você não pode evitar o contato direto com a mão, etc., porque ele é um metal pesado. Então, engolir, etc., criança, etc., se, no caso, quebrar o termômetro que você tomar, é perigosíssimo, a longo prazo, pior ainda. A pessoa que está exposta de todo o mercúrio. Tipo aqueles caras lá, desde quando eu estudava geografia na escola, os garimpeiros, que estavam no garimpo, usavam muito mercúrio para separar ouro de outros metais. Então, o mercúrio meio que acha que ele se aglutina no ouro lá e aí você consegue saber onde é que está o ouro, né? Aí eles usam muito mercúrio, compram o mercúrio e jogam. Cata lá o ouro, o bolo de pedra e aí jogam o mercúrio. Aí o mercúrio se aglomera no ouro. Aí eles fazem essa separação. Só que esses caras fazem isso na mão, nua. Não tem negócio de equipamento. Aí o cara está ali anos fazendo aquilo, respirando. E, na verdade, não é respirando, é tocando, né? Porque como ele é líquido, ele penetra na pele. Isso é coxuzinho. Ele pode ser penetrado e você vai absorvendo aquilo. Aí, ao longo do tempo, o cara se intoxica e morre mesmo por causa do mercúrio no corpo, na concentração de mercúrio grande no corpo. pode ser. Deve ser por isso também. Porque o mercúrio, eles utilizam o mercúrio para separar o ouro mais facilmente. Tem outras formas, mas essa aí é uma das mais fáceis. Você joga o mercúrio e aí você vê logo onde é que o ouro está, num bolo ali de um monte de... Porque como é muitas pedras, né? Não é só o ouro, você... No olho é difícil de ver. Tem que catar. Aí joga o mercúrio e vê logo onde é que está. Já separa logo a parte bruta do que não é, né? Aí você já facilita. Bom, então a dilatação do líquido é essa. A gente vai ver, sei lá, as questões aplicando isso agora adiante. Ele fala até brevemente aqui, ó, sobre isso. E aí, galera, o que eu acho que mais cai, beleza? Que eu acho que vocês têm que focar em dilatação de líquidos. Por quê? Porque sempre a prova vai querer cobrar o que... Eu sempre tenho esse princípio, essa ideia de que o óbvio todo mundo sabe, tá ligado? Porque é muito simples. As questões não vão querer cobrar muito simples. Vão querer cobrar aquilo que vai ser diferencial na prova. Então, a dilatação de volume, por exemplo, de líquidos, por que eu creio que é mais cobrada e vocês têm que se focar mais na dilatação de líquidos? Por quê? Tem uma coisa escondida por trás. O que é que está escondido com a dilatação do líquido? A dilatação do recipiente. Que a galera, no geral, tende a ter dificuldade. Não consegue entender como você consegue fazer esse cálculo da dilatação do recipiente com o líquido ao mesmo tempo e separar uma coisa da outra e calcular qual é o coeficiente real, aparente, etc. Então, eu acho que provavelmente essa dilatação de líquido é mais cobrada do que a dilatação propriamente do superficial ou linear, etc. Mas, não deixa de ser importante estudar as outras. Mas, eu digo assim, que se o foco fosse dos três assuntos, aí seria a dilatação volumétrica, ou seja, de líquidos. Mais a fundo ainda a dilatação de líquidos. Então, você teria... Acho que as questões aqui nem vão tão adentro assim, mas, eu já vi muitas questões interessantes sobre dilatações de líquido. Uma delas... Uma delas... Eu vi uma questão do Enem muito interessante, velho. Inclusive, eu tirei uma foto no posto de combustível depois, quando eu percebi aquilo, que é o álcool que você coloca no carro, ele dilata na temperatura, e aí eles têm um negocinho de medir a densidade do álcool no posto, que é muito interessante. Muito interessante, porque é muito complexo para explicar até como funciona. Que, tipo, o posto de combustível, ele pode estar em vários lugares, geograficamente falando, então, certas regiões vão estar mais quentes, outras mais frias. Sei lá, Salvador é uma cidade quente, assim, no geral. temperatura bem boa, tipo assim, vinte e poucos graus, trinta, tranquilamente. Mas vai no interior da Bahia, que bate lá, menos não sei quanto, menos não, mas assim, sei lá, dois graus, três aí, durante, sei lá, a noite. Aí você, o álcool contrai, esqueci de falar isso, a contração térmica é o contrário da dilatação. Entendeu, Lucas? Tanto quanto aumentando a temperatura, você dilata, o contrário é verdade. Você contrai quando você diminui a quantidade de temperatura, você diminui a temperatura daquele corpo. Então, existe a contração térmica. No caso da água, todas as substâncias vão acontecer. A água tem uma coisa chamada curva anômala, a água tem a chamada curva anômala da água, que às vezes isso é cobrado em prova, está dentro dos livros aí. Que a água, quando ela começa a descer demais a temperatura, chegar perto do zero, é entre 4 e 0 graus, ela infernou a diminuir o seu volume, ela aumenta. Agora, por que acontece isso? Isso aí já tem a ver com a química, a cristalização da água, quando chega lá, eu acho que eu não tenho certeza de zero a menos 4, quando já está no sólido, zero a menos 4. você vai pegar o abastecimento. Hã? O que a diferença? Porque eu fujo do lá médio na hora que você... Mas daí o que você vai dar... Não, mas tipo, o que eu quero dizer é que... Porque se você abastecer o cabelo, ela vai dar uma... É. O certo seria no frio. É, o certo seria no frio. Mas assim, eu creio que... É... Tipo assim, realmente, a bomba mede o volume, não é a massa. Então assim, tem essa relação, entendeu? Entendeu? Do quanto você... Do frio ou no quente. Mas assim, inclusive a questão do Enem que eu tenho... Eu tenho até lá que salva, que fala sobre isso, que o cara estava vendendo combustível, enganando assim, dessa forma. Ele comprava combustível frio, sei lá, 20 mil litros frio, 20 quilolitros de gasolina, de álcool no caso. E aí ele vendia quente. Aí ele ganhava uma porcentagem de lucro, por causa do fato de que a pessoa está comprando volume, não é massa. Então, aí a questão do Enem era essa. Ele queria saber qual era o lucro líquido que o cara estava tendo ali, enganando. Ele dava com essa dilatação, era muito massa a questão, tá ligado? Tá aqui, depois eu vou mandar pra vocês aí. Aí ele dava o lucro, ele pedia qual era o lucro semanal, se eu não me engano, baseado na quantidade que ele comprava, no preço que ele comprou e no preço que ele vendeu. Acho que ele comprava de 2,70 e vendia de 3,30, era 3,20. Então ele ganhava meio que 5 centavos por litro a mais que ele vendia. Então, é algo do tipo. Aí você calculava o quanto dilatou. 7 mil e poucos reais. 7 mil e poucos reais por mês. A mais, né? A mais. Eu acho que era 7 mil. Não, mas o posto tem muito combustível. Eu acho que dilatava mais ou menos assim, de 20 mil litros o quanto dilatava era tipo assim, não lembro se era 500 litros, tá ligado? 500 litros dá, acho que é 4% esse valor todo aí, de 20 mil. Era 500 litros que dilatava, tipo assim, esse valor aí ele não comprou, ele não pagou por esse valor. Basicamente, ele ganhou esse valor, tá ligado? Nesse 500 litros, porque ele vendeu algo que em massa ele já tinha comprado, né? Hã? O quê? É, é incrível, claro. Não, mas assim, é... Olha só, eu não, é isso, eu não vou pesquisar até a fundo isso, se no posto hoje que é a empresa que faz essa, em metro, em metro, em metro que faz essa fiscalização, que é uma autarquia, né, federal, que ela faz a fiscalização de os postos tão adequados. Mas assim, eu acho que tem uma forma de não, de, tipo, vender o combustível de maneira certa, mesmo que o cara tente fazer isso. A bomba, ela vem certificada pela, 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 sim, para que a temperatura do, porra, mas quando o caminhão vem na estrada, ele já vem para a temperatura, né, tipo, baixa, entendeu? Quando vai lá transportar, entendeu? Ele já compra naquele, tipo, na verdade, ele compra, entendeu? Eu acho que isso é muito difícil de acontecer, tá ligado? Mas hoje, assim, não, eu digo, não é tão simples falar sobre isso, assim, como se fosse, mas assim, existem outras formas do Terá mais eficientes que essa. É, tem uma aplicação, tem uma aplicação. Existe, vamos ao intervalo, existe mais formas do Terá, por exemplo, os caras do Terá, sabe como? colocavam um chip na máquina lá que era hackeado o sistema e ela vendia errado, batia na bomba um valor que não era real, tá ligado? Muito mais fácil de fazer do que isso aí, tá ligado? E meio que o chip, que é tudo, é um sistema operacional, né? Tudo é um microchip, ali você tem o processador, tudo que tem eletrônica é um processador, né? Aí tem o microprocessador ali dentro daquele, aquela bomba eletrônica. E aí, se você coloca um chip que meio que mente para o sistema o que está acontecendo, tipo, ele faz com que, por exemplo, no painel apareça uma coisa e na verdade dentro do sistema está acontecendo outra, entendeu? Meu irmão, o ser humano é barril, onde você tiver... Você vai estar rapidamente. Eles têm valor, porque, mano, eu vou pedir uma paradinha para você testar. Se você tem dinheiro, agora tem que testar para você. nunca vi, não. Mas a loja é que eu pudesse ver. Eu não sabia. Você pega a garrafa do vídeo, a barra é da do vídeo para começar. É, mas... Mais ou menos, né? Não sei se... Você acha que isso acontece? Você quer derramar no chão? Mas aí o cara tem que botar certo. Se derramar, bota em chão. Aí pronto. Mas o combustível, velho, é uma parada que... Tipo assim, não é muito legal estar manuseando, não, porque... porque metanol e etanol são ambos voláteis e... Não estou falando de explodir, não. Estou falando de ser tóxico, né? Benzino, etc. É, acontece. Tem cara que pega... Mas morre. Tá ligado, né? Morre. Morre. Álcool de combustível... Estamos de volta, pessoal. Vamos lá. E aí, galera? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Para vocês dizerem que... Para vocês dizerem que responderam a questão do Ita aqui. Olha lá. O que ele está falando aqui? Se duas barras, uma de alumínio com comprimento L1, com a incórdia de inflatação, alfa-1 e a outra de aço com comprimento L2... Não está indo, velho. Qual foi? Se duas barras, uma de alumínio com comprimento L1... E outra de aço, que o L2 é maior que L1 e o coeficiente menor ali... Apresentam a diferença em seus comprimentos de mil milímetros. E essa diferença se mantém constante com a variação de temperatura. Podemos concluir que os comprimentos L1 e L2 são o quê? Bravo! Eu nunca fiz essa. Vou fazer hoje. E aí? E aí? Vamos ler de novo aí? Se duas barras, uma de alumínio com comprimento L1 e coeficiente de alocação térmica... Alfa-1, 2,3 vezes 10⁻⁵ e a outra de aço, com comprimento L2 maior que L1... E coeficiente de alocação térmica lá, o menor, o coeficiente de alocação em relação ao outro. Apresentam a diferença em seus comprimentos a zero graus de mil milímetros. E essa diferença se mantém constante com a variação de temperatura. Podemos concluir que o comprimento L1 e L2 são... Bom, assim galera, tem uma equação que ela deriva assim... Digo, você obtém ela pela equação normal. Tipo, você tem... Você tem tipo... Deixa eu mudar aqui. Tipo... A equação é essa aqui, né? Delta L, L0, alfa, delta teta... E aí, se você considerar que o delta L é o L final menos inicial... Você pode, por exemplo, obter essa equação aqui. Que vai dar... Que o final é... 1 mais alfa, delta teta, né? Isso aqui é uma equação que deriva dessa de cá. Que é uma em função do delta L e a outra em função do comprimento final. É 1 mais alfa, delta teta, né? Beleza. Então, o segredo dessa questão é o quê? É a diferença... Quem é que fez aí ela? E aí, Eric? Já jogou duro nessa aí, não? Olha lá. A diferença no comprimento de mil milímetros inicialmente, né? E essa diferença se mantém constante com a variação da temperatura. O que é que isso significa? Que a diferença se mantém constante. Como é que a gente vai traduzir isso matematicamente falando? Tipo, você tem um... Um L final... De 1 e o L final de 2, né? Ele quer dizer que o L final de 2... Tipo, o L final de 2 menos o L final de 1 vai dar a mesma coisa do que existia, por exemplo, no L inicial de 2 menos o L inicial de 1. Isso aqui é verdade, né? Porque a diferença entre eles se mantém constante. Vai dizer isso aí. Perceba que L final de 2 menos L final de 1 igual ao L inicial de 2 menos L inicial de 1. Ele quer L1 e L2, sendo que L1 e L2 é o L0, né? Bom, sabendo então... Isso aqui é 1.000, ó. Isso aqui é 1.000, né? Isso aqui é 1.000. 1.000 milímetros, no caso. A diferença é 1.000 milímetros. 1.000 milímetros é a diferença inicial aí a 0 graus. Se ele disse que a diferença não muda, o que é que você conclui com isso? Que a proporção que varia L2 e a proporção que varia L1, quando você subtrai a proporção que está variando eles, é igual que os delta Ls... Os delta Ls estão sendo os mesmos, né? Porque se você tem os delta Ls iguais, o cômputo da variação vai ser o mesmo. Hã? É, o delta L é a dilatação. Então, você tem, tipo... Alfa é o coeficiente de dilatação. A dilatação seria o comprimento, no caso. Então, delta L1 seria igual a delta L2, não é isso? Será, Eric? Tá certo isso aí? Se você tem que a diferença se mantém constante, a variação tem que ser a mesma, né? Por quê? Porque quando você faz a diferença, você considera que se dilatou algo, esse algo que dilatou foi igual por 2, por isso que manteve constante a dilatação. A variação, no caso. Então, a gente conclui que delta L1 tem que ser igual a delta L2. Então, seria o quê aqui? É isso aqui mesmo? Espera aí, deixa eu apagar. L1, alfa 1, delta teta. L2, alfa 2, delta teta. O delta teta é o mesmo, né? Estão submetidos à minha variação. O que vai ser diferente aí? É isso aí. De cara aqui, a gente já obteve a relação entre L2 e alfa. Então, eu teria aqui, sei lá, L1 sobre L2, e alfa 2 sobre alfa 1. Suave. Eu já tenho aí que os comprimentos iniciais são inversamente proporcionais aí aos coeficientes de dilatação, para que isso ocorra, né? Tudo aqui é a interpretação do problema. E aí, bom, ele quer qual seria, então, os comprimentos iniciais L1 e L2, né? Bom, se ele deu, já aqui de cara, que L2 menos L1 é 1000, eu posso fazer uma substituição aqui, não posso? Exemplo, L2, posso escrever que é alfa 1 sobre alfa 2, vezes L1. Concorda? Passo para cá. Tá vendo aí? E aí, eu posso substituir essa expressão aqui que eu obtive. Aonde? Posso pegar essa expressão e substituir aqui, ó. Aí, eu vou obter que, vou ficar com a equação de que alfa 1 sobre alfa 2, que é essa razão aqui, vezes L1, menos L1, igual a 1000. De cara, eu já acho L1 aí, né? L1, alfa 1 sobre alfa 2, menos 1. Coloquei em evidência, né? 1000. E aí, o L1 seria o quê? O L1 seria, alfa 2, 1000, alfa 2, né? Sobre a diferença de alfa 1 menos alfa 2. Vamos achar quem é L1, então? Eu já obtive essa equação aqui. Pronto. Minha equação aqui que eu queria era essa. Vou calcular ela agora. 1000 vezes o alfa 1, o alfa 2, que é é 1,1 vezes 10 a menos 5, dividido por a diferença, alfa 2 é maior, então dá de boa. Não. Alfa 1 é maior isso. Ah, tá. Ah, não. Tá certo. 2,3 menos 1,1 vezes 10 a menos 5. Correto? Suave. Perceba que a resposta é decidida em milímetros, que foi a unidade que eu coloquei ali. Então, esse L1 é 1000, se multiplicar por 1,1 dá 1100, dividido pela diferença aqui. Acho que nem... Dá 1,2, né? É isso mesmo? Cancela do alfa 10 a menos 5, dá essa divisão aqui. O L1 dá 900 e alguma coisa, né? Eu vou fazer aqui na mão só pra brincar. 1000, 1100, né? Dividido por... 1,2? Isso aqui, dividido por 12. Aí eu vou ter, tipo, vezes 5,60, vezes 6, né? 72, aí vai 84, 96, 108, não é 7, né? 7 não, 8, né? 9 é 108, é isso mesmo. Aí sobra 2, 1, 8 aqui, 0, e aí fica 6, 8 aqui, vírgula, dá 6 de novo, aí é um dízimo, né? Isso. Então, olha lá, 917 milímetros, já achei o L1. Se eu fizer o... É a única resposta, né? Não tem outra. Então, já nem vou calcular o L2, não perder tempo. Vai dar aquele valor ali, pra diferença ser 1000. Questão muito boa, né? Questão diferente aí, que realmente, não... Torna esse assunto de dilatação linear, não tô idiota, tão simples assim, besta, a gente vai fazer a questão. Já tem que raciocinar um pouco mais. Meu, hoje não tá abrindo, né? Foi de ontem pra hoje que isso aconteceu. É assim que funciona hoje, ó. Ele... Primeiro ele avisa, que a licença caiu, aí você consegue usar, e no outro dia ele pega, tipo, avisa que caiu, mas não deixa mais se usar. Ele não tira de ver, não, tá ligado? Tocão. Vamos lá. Então... Vamos agora pra dilatação de líquidos, né? Que foi o que eu tudo falei. Essa aqui é o quê? Da AFA. Vamos lá? AFA são quatro alternativas de resposta, né? Fica de boa. E aí? Bora ver essa aqui? Opa. Dá pra ler daí? Você pra querer deu esse negócio todo aqui, velho? É, do modo de ferro. Vou empurrar pra cá. Pra simplificar aqui. E aí, galera? Ah, essa luz aqui, é bom de ligar ela, né? Pra ficar ruim, não, né? Fica mais fácil dar o contraste do discurso lá no fundo. Eu acho que tá contado. Eu acho que tá contado. Eu acho que tá contado. Tchau. E aí? Ei, who menos... Tchau. AMINI Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. É a hora do CMS, né? Ela também trabalhava lá. Quanto tempo tem? Já trabalhava lá. Tem muito tempo? Ah, perfeito. Esses caras tem mais tempo. Você tá lá ainda? Não. Ah, vamos lá. 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 Mais quantos minutos aí? Vamos lá. 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 O negócio explodiu o turno inteiro, velho. E aí, como é que faz? Vamos lá? E aí? Ele calculou o coeficiente, né? Relatação. Ata. Ata. E aí, olha. E deu altura, né? O que vai mudar é a sua altura. Mesmo que seja o volume. É, dá no mesmo do que você, tipo, considerar que esse volume é uma área vezes H. Dá no mesmo, né? Vai dar certo mesmo. Ou delta H mesmo. É, exato. Seria tipo área. Vezes delta H. Como esse A aqui, ó. Esse A aqui, ele é o mesmo? Certo? Como esse A aqui é o mesmo, então ele vai cortar na hora de você achar essas coisas aí. Seria isso, né? Eu botei errado ali em cima. É, passei. Botei dois. Bom, então, a gente tem isso aqui. A área da base vezes o delta H é a variação de volume, claro, né? Bom. Um tem uma variação negativa, o outro positiva, né? Então, seria a área vezes, né? Se você quiser imaginar assim, a variação ali, 2,1, né? Em centímetros. V1. Vou botar V, né? O volume inicial dos dois é o mesmo. Aí você tem V, gama e a variação de temperatura, menos 35. E o de cá, A mais, no caso, 2,1 também. Ah, ficou fácil, né? Aí vem V, gama e a variação positiva. Ainda é isso aqui, né? A mesma coisa aí, pra cima e pra baixo. Ele quer o valor do quê? Ele não deu nada aí relacionado ao volume inicial, né? Bom. Aí ou você acha... Não. Não, porque... Ali diz que não expande, não. Aí tá escrito ali, ó. Sabendo-se que o concentro de deslotação térmica dos tubos é desprezível, comparado com o domínio. Entendeu? Se fosse mudar a área da base, aí que ia dar problema pra ele. Vai ser mais complicado. Mas não é o caso aí, não. 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 Vamos lá. Então... Talvez não seja o contrário, né? Eu posso fazer por proporção, né? Por proporção. Se eu tinha que era 50 centímetros e foi pra 52,1, eu vou ter aqui o coeficiente, gama. Ele é, tipo... Vamos imaginar. É o A delta H1. Volta o 2. A delta H2 sobre o V1 vezes delta teta. Certo? Isso é o gama, né? Nem preciso disso aqui, na verdade. Mas o V1 é a área vezes o H inicial. Então, eu tenho isso aqui, ó. É mais fácil resolver, ó. Pronto. Tá resolvido já. Então, o gama seria o quê? A área cancela. Porque tanto o volume, o delta H, quanto o delta V, quanto o V inicial, tem a área. Então, cancela. Aí, a relação matemática é essa aqui, ó. Sacou? Sacaram aí? Olha lá. Então, seria o quê? Delta H2. Quanto é o delta H2? É o 2,1 sobre 50, que era o inicial, dividido pela variação. Então, o gama vai ser isso aqui, ó. Aqui é a múltiplo de 7, né? Tá. Vou cancelar logo. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. 3 sobre 2.500. A gente vai achar a resposta. Aquela história, né? 1 sobre 500. 5.000, sobra 2. Letra A. Vai ser 0,0012. Que é 1,2 vezes 10 a menos 3. Correto, Eric? Dá pra fazer sem essa parte daqui, né? Eu pensei que ia dar um sistema. Por isso que eu fiz isso aqui. Eu pensei que ia dar um sistema, tá vendo? Na verdade, você vai fazer isso aqui, ó. Beleza? Então, letra A. Só que aqui não tem uma dilatação linear, né? Porque, pelo fato da área ser a mesma, acabou conservando isso aí. Acabou só dilatando em uma direção. Mas o gama, ele é 3 vezes a dilatação linear. Você não achou a dilatação linear aí. Você achou a dilatação volumétrica. Bom, ótimo. Tá show? Ficou show? Ficou show? Ficou show? Ficou show? Oi. Ficou show? É, aqui, né? Ficou show? Bora lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá. Tudo bem. Bora zerar esse assunto aqui, porque na próxima aula já é calor, que é importantíssimo. Aí daqui a pouco já é termodinâmica. Agora a gente tem o quê? Hoje é dia, o quê? Aí a gente tem o que vem. Tem mais umas três aulas aí. Eu acho. Deixa eu ver. Você vai dar calor? Hã? Eu vou dar calor. Aí depois a gente vai para a termodinâmica. Aí vai. Primeira a termodinâmica. Segunda. Depois transformações gasosas. Pá. Você está falando de acabar tudo? Tudo. Óptico, eu acho. Também ondas, eu acho. Ondas. Quando? De quando? Júnior. Bom, deixa eu só olhar. Não, pô, mais, pô. Cinco. Como é que é o três? É porque uma semana é a... É revisão. Mas dá pra olhar o bicho domingo, né? Ó. Bom, vocês já deram ondas? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fragmentar, ou então eu vou acertar com o Hélio pra mais aulas. E aí eu vou... Vem cá, depois da África, continua o curso? Vocês vão fazer o P-Sex também? O Eric também? Vocês focam na AFA e na Escola Naval, mas se passar na pré, fica de boa. Se você passar na Escola Naval, é melhor. Esse aí é o P-Sex. Esse aí é o P-Sex. Esse aí é o P-Sex. Fuzileiro, velho. Tem fuzileiro oficial, pô. Não é assim, não, mano. É, não. A Marinha data. Mas fuzileiro naval, batiú, velho, também. Tem oficial fuzileiro naval, que vai ser oficial de... Por exemplo, só faz o Comanfe, fuzileiro naval. E só faz o Gromec, só quer... Eu quero fazer comanfe, mas... Aliás, que o curso é a mesma coisa. Mas aí você, na Marinha, pode fazer... Todos os cursos, pô. Você não pode fazer... Você pode fazer todos os cursos. Agora você não trabalha no batalhão. Fazer o curso você faz. Você não pode trabalhar no batalhão, na unidade. Polícia faz comandos, meu filho. Qualquer F.E. não é nada, mano. Comandos. Não, pô. O curso de F.E. não é nada em relação a comandos. É tipo estágio o F.E. em relação a comandos. O curso de... Não. Não. O curso de comandos é o caveira que divide os caras. O F.E. é tipo uma especialização, entendeu? Não, mano, entenda. É que nem doutorado e pós-doutorado. O difícil é o doutorado. Pós-doutorado é tipo uma pós-graduação do doutorado. É uma coisa a mais que não acrescenta tanto. O comandos é o curso. O F.E. é tipo... Depois que você já se matou, você vai fazer especialização de ordem. Tá ligado? Exato. O F.E. não é. O F.E. é um livro que você aprendeu. O comandos é o doutorado. O comandos é o doutorado, o F.E. é o doutorado. Mas, mano, você é forjado, não é no F.E. é o comandos. Então, é o comandos que conta com o curso. Tipo, todo cara que faça comandos faz F.E. Porque, tipo, não é difícil, entendeu? Não. É, mas tirando esse fato, não é por carcaça, entendeu? Mas não é um curso, tipo, ralado igual comandos. Ele tem outra função, entendeu? Vamos lá. Ó, então eu vou ver como é que a gente faz pra gente pular logo pra ondas. Que é um assunto muito importante. Tá ligado? Que é uma frente toda de onda, assim. Onda é importantíssima. E aí eu tento ver se eu termino, eu faço outras aulas extras pra ver termo dinâmico. Entendeu? Bom. Agora que você falou que eu me toquei, é? Porque a gente terminaria hoje a partir de início, né? Bom, galera. Vamos ver aqui? Ó, um tanque de aço. Fica completamente cheio. Com 0,5 metros cúbicos de gasolina. Foi o colega que pediu, ele não tá nem aqui, mas... Ó lá, ó. Ele deu com a assistência de dilatação do aço. Alguém fez aí? Alguém fez aí? Ô, irmão, se eu fizesse, eu não quero trocar a marinha. Você é maluco, hein? Outro nível, pô. As três forças é... Mas a marinha é marinho, velho. Mas é melhor, mano. Querendo ou não. Comando, figuro, mec, como é que não é? É igual com o mundo, pô. Trabalha igual. Porque é maior. E contingente. Mas não se desviou que é melhor. Porque é maior. Mais organizada. Aí fica difícil. Hã? Hã? Não é assim, né? Não é assim, né? Mas o site não precisa... É ter isso aí? Você acha que o exército não tem vulnerável a isso, né? É a mesma coisa. Não é que vai acontecer o quê, mano? Nunca que você saiba. Bom, aí, ó, galera. Tem a dilatação do aço e tem a dilatação da gasolina. Beleza? Ele quer saber quanto de gasolina transborda para aumentar a temperatura. Então, o quanto transborda é o aparente, né? Porque o real, o real não transborda. Fica só o aparente. Então, seria... Qual é o aparente, né? A gente já tinha feito o calvo. O ΔV aparente é o ΔV real mais o ΔV do recipiente. Tipo isso. Esse caso aqui é do aço. Então, o aparente é o real mais, né? Então, se eu colocar aqui... O real é... V₀... Gama do... Do a gasolina... Opa! Δθ... Mais V₀... Gama do aço... Δθ... E aí, a variação aparente é... Ok? Vai ser V₀... 0,5 metros cúbicos. Δθ... De quinze a sessenta, quarenta e cinco. Qual é a eficiência de dilatação? É menos treze e... Aí que está o esparro, né? Você vê que é... Cem vezes maior o do... O da gasolina. E aí? Tem que transformar... Isso aqui, ó... Em R$1.200. R$120, na verdade. E somar... E aí? Quem está dando risada... Já está em melhorar... Tá dado aqui, ó... Certo? Então... Então... Que é... Antes dele aquecer... Já está cheio. Entendeu? E aí? É a hora de fazer esse cálculo aí, né? Ele quer em litros. Então, descimento público a resposta. Então, seria... Tem que fazer esse cálculo, né? Quem é bom em matemática aí? Quem é bom em matemática aí? Quem é bom em matemática aí? Vai fazer essa pergunta aí. 5... 5... 5... 5... 0... 2... Não... 6... 2... Já está Sue... Você perde na mão ou não trouxe? Entendi Ele deu assim, foi? Cadê? Ah, é verdade, tem que multiplicar por 3 É isso, né? Vacilei, vacilei 3,6 Valeu, Jeff Ele checa a conta, gosta de gente assim É isso mesmo, né? Você checa a conta Olha lá, 3,6 Jeff vai virar o checador Agora, olha lá Olha lá Checador 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 Pera aí, rapidão Pera aí, rapidão Eu acho que eu tinha feito até a soma errada Eu fiz a conta errada E aí, galera Eu consertei meu erro Tinha outro erro ali Acontece, olha lá Agora vai dar certo 0, 3 Bora, Eric Você quer rápido? Você quer rápido, Eric? 6, 7, 2 Tem mais um? Tem Agora eu repito 0, 0 Sobe 1 8 mais 6, 14, 16 Sobe pra cá 7, 9, 10, 15 4, é 5 e 2 Passa a vírgula 202, 5, 5, 6 Só que tá em metros cúbicos, né? Não, metros cúbicos? Ah, tá Falta ao menos 5 Tá certo aqui ou tá errado? Tá errado Mais decímetro cúbico 10 a menos 10 a terceiro, né? 25 Litros Seria isso aqui Provavelmente alguém aproximou essa conta aí, né? Você achou 24? Você multiplicou por 3? Você multiplicou por 3? Eu achei, tipo... Acerta a conta Tá certo Mas Jeff falou ali Tinha que multiplicar por 3 Pode ser que o seu erro tenha dado a isso Não, não é sério Mas você multiplicou por 3? Não Por causa de dilatação? Como é a dilatação do tanque Acaba não funcionando na resposta Tanto Por quê? Porque como é muito menor do que o do líquido Aí acaba A soma sendo 1% do valor só 2%, sei lá quanto é O quê? O quê, o quê? Não É, exato Não tem problema Aparentemente aqui Tá certo Pronto Tá de boa Deixa eu ver uma coisa Oi É É É Bom Já sei o que eu vou fazer já Galera Eu vou Adiantar logo O assunto de calor E aí Na próxima aula Termodinâmica Pra Tipo assim Terminar a termodinâmica E a gente terminar em ondas Antes da prova da AFA Não é isso? Quero ver todo mundo brocando Não é mesmo? Então a gente vai Eu vou logo falar de calor Beleza? Adiantar logo Pra gente poder chegar em termodinâmica Vou terminar a termodinâmica toda Galera Bora falar aqui de calor Ó Eu vou adiantar o assunto Já que é a prova da AFA Agora em junho logo Aí a gente vai terminar a termodinâmica Tipo Provavelmente ou na próxima aula Que é a segunda Não sei Acho que é a segunda mesmo, né? E aí Na outra semana A gente já vai começar ondas Aí a gente vê ondas Final de maio Início de junho Termina a onda logo E aí Tipo como vocês já viram com o Rafa O assunto de eletrodinâmica Tudo Vocês já estão adiantados, né? Em relação ao assunto de Física De eletromagnetismo e tal Então Já tá fechando tudo aí O assunto todo Então eu vou Vou dar logo o calor aqui A gente adiantar Não tem tempo a perder, né? Então o calor É dividido em calor Sensível Né? Isso Isso aqui tem que estar Na ponta da língua Não dá pra errar isso aqui Eu gostava pra caramba Desse assunto aí Era um dos assuntos Que eu mais dominava De física Ensino médio Eu não errava uma questão De calor sensível Latente Porque eu achava Bem interessante Essas ideias Mas O calor sensível É o calor associado A mudança de temperatura Durando no mesmo estado físico Certo? Então vai ser um pouco É Resumido, né? A célula Porque Porque a gente Não tem tempo Pra ficar Tipo discutindo Tanto assim A gente precisa Ver questão E etc Então o calor sensível É a quantidade De calor Que Um corpo Adquire Naquele mesmo estado físico Que S É dado Por essa equação Aqui MC Delta Theta Sendo que C é o coeficiente de dilatação É Que coeficiente de dilatação É o calor Específico É o calor específico No estado Naquele que você está Faz Só pra temperatura E o calor Latente Não depende Da temperatura É a massa Vezes o calor Latente específico Bom Então O calor Sensível Certo, galera? Ele Vai nos fornecer É Quanto de De calor Que aquele corpo Adquiriu Devido a mudança Da temperatura Algo que a gente Não tinha visto Ainda antes Daí a gente Também pode Adentrar aqui Falando dos Diagramas Que é tipo Os diagramas Eles vão trazer Você tem aqui Temperatura O calor Por exemplo Theta Por calor Sei lá Por exemplo O diagrama Da água De mudança De fase Da água Você pode Representar Com Você tem Zero graus Eu posso Colocar a parte Negativa Sem problema Também Espera aí Fica mais fácil Esse diagrama Já relaciona Calor latente Calor sensível Bom Detalhe aqui É Você tem Caloria Aqui Calor E aqui Delta Aqui você tem Theta Bom No caso Da água Você teria A água Ela Chega a zero graus Aqui E ela Ganha calor Vai aumentando Sua Temperatura Até atingir Um limite De mudança de fase Que é 100 graus Celsius Né Aí ela vai ficar Constante Ou seja Ela ganha calor Mas não ganha Temperatura Ela não varia a temperatura Depois ela entra Em outro diagrama Nesse caso É maior A curva É mais acentuada E antes Aqui Ele vai Constante Ele Aí nós temos O diagrama De fases Da água Diagrama De fases Da água Que você tem Aí Tipo Diagrama De fases Da água Que você tem Por exemplo O ponto Aqui Perdão Você tem Aqui Três mudanças De fase Duas no caso Sólido Aqui Então seria O estado sólido Aqui Esse intervalo No caso É a fusão Deixa eu botar Aqui Fusão Esse intervalo Aqui Esse intervalo Aqui É quando ele Se transforma Em gás Seria Ou vaporização Ou como é que chama Sublimação Sei lá Quando volta Do gás Para o líquido Então Aqui a gente tem Infusão E vaporização Aqui eu botei Peraí Apaga isso aqui Isso aqui Não É até lá mesmo Onde eu tinha colocado Deve me atrapalhar Então E zero graus Aqui Que é As temperaturas De fusão E de ebulição Então No momento Em que você tem A mudança De estado Sem mudança Você tem A ganho De calor Sem mudar A temperatura É a produção De fase Vaporização Faltou ali Oxi A perna aqui Vaporização Vaporização E Fusão Da água Pode ser Vaporização Também Pode ser Mas Não é Sem grau Mas pode ser O de vaporização Igual Por exemplo Em certas situações O de vaporização É quando você Tipo assim É por pressão Que você vaporiza É pode ser De abolição É Pronto Então Ele está mudando Aqui de fase Então Você está falando Sobre calor Latente Essa equação Aí o calor O calor Específico É algo importante Por que Por que Quanto maior O calor específico Significa Que você Precisa de mais calor Para mudar Um grama Da substância A um grau Celso Tipo isso No caso da água Que tem alto calor Específico Ela necessita De muito calor Para fazer Variar Sua temperatura E aí Para a regulação Da Do ciclo Assim Da água Etc O calor Ele é muito útil Por que Porque por exemplo A água demora Muito de aquecer Mas também demora Muito de resfriar Porque ela é um calorímetro Assim Ela é uma fonte Ela absorve Muito calor O tanque de água Dentro de nossas casas Etc Ele vai Aquecendo lentamente Porque ele precisa Absorver muito calor Significa que a água Precisa de muito calor Para mudar a temperatura O calor específico Da água É alto Foi Aí vai depender De vários fatores Vai depender Da proporção De matéria Que está envolvida Porque se você Tem muita matéria Em um E pouca matéria No outro Prevalece O que tem Tipo O que vai Pender mais O valor Vai ser Porque tem Mais matéria Por isso que a equação Do calor sensível Que é o que você Está perguntando aí Ela considera a massa Não adianta Só considerar as temperaturas Não faz sentido Tem que estar analisando O contexto geral Pronto Se você tem Dez quilos de água Por exemplo Por que você pega Quando forja Um material de ferro Lá quente E coloca na água Porque você tem Muita água Jogou ele quente Ele trocou calor A água ali Por mais que você consiga Você está pegando Quente E colocando no frio O quente Não é tanto calor Que ele vai transferir Para a água A ponto da água Também ficar quente Você tem muita água Para pouco Pouco material Que você emergiu na água Para você trocar calor Entendeu Mas ali O ferver Não é por causa Somente De você ter colocado É porque A parte onde você colocou Que entrou em contato direto Aquela região Que você adentrou ali As moléculas Que tocam logo No resbente Elas evaporam De vez Não é o geral Que evapora Mas é só a parte Que teve contato direto Com aquilo Que estava muito quente Entendeu Por isso que faz Aí sai logo a fumaça Também porque Geralmente o ferro O aço Ele não só tem A baixa Baixa capacidade Baixo calor específico Também Não só por isso Mas também pelo fato De que Ele resfria muito rápido É o tempo Que resfriamento É rápido Tipo Você Você Esquenta uma colher Assim E depois bota na água Na mesma hora Que você toca na colher Ela já está fria Quer dizer que Não só o calor específico Dela é baixo Como também Tipo a condutividade térmica É alta Ou seja Ele passa calor Muito rápido E tal Pode ser dos dois Depende da condição Do contexto Da questão Tipo assim Por exemplo Qual é a coisa mais fácil Você tentar imaginar É o copo de gelo Quando você coloca O copo de gelo O gelo está No estado sólido Por isso que a gente usa o gelo No resfriar suco Ou ele está lá Negativo Ele está tipo aqui Nessa curva Ele está aqui Você suponha Ele está na temperatura Abaixo de zero Sei lá Menos cinco Suponha E ele está No estado sólido E aí Ele precisa ganhar Temperatura E depois Transitar Do sólido Para o líquido Ainda fazer A parte do latente Para poder Transpéu No caso é o contrário Ele está ganhando O calor Do líquido Que está quente Exato Geralmente O calor latente Ele é muito maior Do que o calor sensível Porque Você precisa De mais energia Para mudar De estado De fase No caso Do que Para variar A temperatura Você está falando Da água Evaporar Ali Já não é Ali você tem Essa situação Que eu falei Que A superfície Da água A linha A linha De superfície Ela vai Evaporando Porque as moléculas Escapam Do líquido Tipo assim É como se fosse Isso aqui Quando você Estudei A pressão De vapor Você tem Aqui o líquido E as moléculas Que estão Mais assim Tendem a escapar Tipo assim Elas tendem A saltar As moléculas Mais Próximas Da superfície Então a pressão Interfere nisso Porque independe Não é que independe Não independe Mas assim É É o fenômeno Que está acontecendo Não é O fenômeno Da Do calor Sensível É um fenômeno De que É mais envolvido Com gases Quando a questão Do gás Tipo assim O líquido É pressão De vapor O nome Pressão De vapor Quando o líquido Está ali No estado Líquido Ele Parte das moléculas Que estão externas Elas acabam Evaporando Porque parte Delas São A pressão Atmosférica Faz com que Ela consiga Saltar E virar gás E isso A longo prazo Faz com que As moléculas Todas Se vaporizem Entendeu Então não é Por causa Tipo não é Algo momentâneo É algo A longo prazo Tá Mas não é Por calor Quer dizer É por calor É por calor É por energia Ele está ganhando Energia As moléculas Mas eles vão É lentamente Esse processo Não é uma troca De calor É algo lento Não É um ganho De energia No fim Que troca de calor Calor é energia Mas assim Não é o calor Que a gente fala Que você está cedendo É algo lento Extremamente lento Bota um copo De água Aqui em cima Pode parar Sei lá Eu não sei Quem fez o teste Mas é meses Que vai evaporar Aquele copo Por isso Você não computa Isso Como calor Porque o calor É algo Que você deu Aqui Perdeu O carro Algo meio Que instantâneo Que leva um tempo Quando toda Substância Atinge A temperatura Por isso Por isso Que não é igual O que você está falando Porque o que você está falando Ele está tipo A 30 graus E ele evapora Ele não Isso é um assunto De imagem química Do que ele física Mas ele não é calculado Com isso aqui não Deve existir algum cálculo Mas não esse Entendeu? Se você pegar um copo De água A 200 ml E colocar ali Espera aí meses Para ver se evapora É isso Evapora Mas demora Para caramba Tipo assim Não é Não é isso Entendeu? Porque O álcool Provavelmente Evapora mais fácil Porque o ponto De De ebulição do álcool É mais baixo Então a pressão De vapor dele É maior Tipo assim Ele consegue evaporar Em temperatura abaixo Da água Líquida Outras substâncias Provavelmente Não evaporem Tipo com facilidade Quanto a água Quanto o álcool Então se você Claro Tem a ver com N fatores Por exemplo Se você derrama uma água Numa superfície Ela evapora mais rápido Do que num copo Porque essa superfície Que você A lâmina d'água Que você criou Você diminui A coesão Das moléculas Isso A coesão é menor Você tem menos moléculas Atrapalhando Com que Escape As moléculas E quando Dá um copo cheio Você tem um volume Enorme Uma coluna De água Criando pressão Sobre a outra E lá em cima Só as mais altas Que escapam Do líquido Então Você Dificulta Essa vaporização Aqui é outra coisa Aqui é calor sensível E calor latente Bom Então galera O calor sensível E o calor latente Eles acontecem Não tem como Acontecer simultaneamente Os dois Quando eu digo Simultaneamente É assim Uma mesma substância Está fazendo calor Latente Calor sensível Ou é latente Ou é sensível Tanto porque A definição Das duas É oposta É oposta Tipo Quando Há uma mudança De fase Não há Mudança de temperatura Então não pode Ter calor sensível Quando há uma mudança De temperatura Não há mudança de fase Então é calor Então Há o calor sensível Que não há o calor latente Então Elas são coisas Que acontecem Em condições diferentes O calor sensível Acontece quando Não há mudança de fase Há uma mudança Apenas de temperatura E o calor latente Quando acontece A mudança de fase Tipo A questão do calor Ele basicamente Está relacionado A isso Aqui também tem Um assunto De propagação De calor Que eu posso Falar brevemente Assim Para ter uma noção Existem Algumas formas De propagar o calor Sim Eu não falei aqui A capacidade térmica Então a capacidade térmica Que é algo Que a gente Avalia geralmente A capacidade térmica É Definido Como C Vezes O delta C Vezes delta teta Ou Q sobre Q sobre Não Na verdade Espera aí É MC MC Ou Q sobre delta teta Então essa Essa capacidade térmica Está relacionada Com o calor específico Da substância E ele diz respeito A Também O quanto aquele corpo Armazena calor Certo A água É um bom Tem uma boa capacidade térmica Um bom calor específico Também Então A água Armazena bastante calor Bastante Por isso que Tipo Ela Durante a noite Tende a se resfriar Lentamente Quem não consegue Ficar trocando O ar Não consegue tirar Tanto calor Rapidamente Da água Porque a água Armazena muito calor Diferentemente É questão de De prova Assim A areia Calor específico Muito baixo Zero vírgula zero Sei lá quanto Não sabe Então Ela Aquece rapidamente Com pouco calor Você consegue Aquecer ela Bastante Mas também Ela resfria rapidamente Então Oi Então a areia da praia Tá lá É que ele fez assim Pra falar Aí eu falei Pode falar A areia da praia Tá lá o sol Aí aqueceu bastante Aí vem a nuvem Cobre O sol Cobre ali A nuvem Cobre o céu Aí o sol Diminui Cessa assim A incidência Rádios solares Aí a areia Pega Rapidinho Esfria Logo na nuvem Condução Aí é Também Provavelmente Seja alta Conduz bastante Tipo Conduz bastante O calor Ela não fica Quente a noite Não Então o Conduzidor é alto Quer dizer Que ela passa O calor O calor Rápido Sim É Tem a ver Com essa questão De tipo A areia mais Externa Que tá mais Incidindo o raio Solar Ela aquece E fica Trocando o calor Com o ar Por isso que fica Aquecida ali A região Porque o ar Também vai aquecendo Aí as camadas De areia mais baixas Elas não conseguem Isso aí tem a ver Com o assunto De propagação De calor Com o calor Com a condução Ela não consegue Conduzir Toda a temperatura Para camadas Mais baixas Então vai tendo Um gradiente Que a gente chama Na física Não sinceramente Não sinceramente É Mas não sinceramente Talvez Depende Sei lá De outros fatores Geológicos Não sei lá Geográficos Como a areia São vários Perãos Vai passar De um Perão Para você Retirar Uma parte É Atrapalha realmente Isso Tem a ver Tem a ver Isso mesmo Com a Granulação Que ela é granulada Partículas Separadas Tem a ver também Aí você Põe o pé Como você falou Porque não aquece Lá embaixo Entendeu Então A areia Tem essa questão A água ao contrário Bom Assim Então Forma de propagação Do calor Que a gente estuda Condução Convecção E radiação Falar brevemente Sobre cada uma delas Condução Você tem a lei de Fourier Para a condução De calor Do fluxo Aqui Deixa eu ver se ele coloca Lei de Fourier Essa daí Caiu já em questão Da Olimpíada de Física Sempre caem Essas coisas Então Propagação Do calor Por condução Você tem Você tem Desculpa Botei essa equação Não sei por que Mas Você tem aqui Que o fluxo De calor A lei de Fourier Você tem Você tem O fluxo É K A Pode ser Delta T Aqui Então tipo Olha lá Isso aqui Isso aqui é Equação Do fluxo De calor Lei de Fourier Se você tem Uma fonte De calor Aqui Uma fonte Quente E aqui E aqui Uma parte Fria Bom Se você tem Isso aqui Vai haver Vai haver um fluxo De calor Que é Essa aqui Fluxo Fluxo de calor Que vai ser De uma extremidade Para outra Aqui Então tipo Essa barra Que está no meio Aqui Ela vai Conduzir Esse calor Pela condução Que é Fenômeno A espessura A área Seria justamente Isso aqui A área Certo Olha lá Tá massa Aí você tem Fluxo de calor Né Indo de uma extremidade A outra Daqui Do que tipo Frio E a área Da seção transversal É essa parte azul A área A espessura É o comprimento Dessa barra O delta teta É a variação Da temperatura Tipo Da fonte quente Para a fonte fria E esse K Se não me engano Ah não Eu ia falar Constante de Boltzmann Mas é O coeficiente De condutibilidade Térmica Ou chamado De condutividade Condutividade Ou condutibilidade É a mesma coisa O P E o V Ele não Não É tipo Óptica E óptica Suprimir o P Não altera Que Continua A verdadeira Então Condutividade Ou condutibilidade Eu acho Que a condutibilidade É mais antiga Por isso que Condutividade Também Condutividade térmica Então esse K É a constante De condutividade térmica Do material Cada material Conduz mais ou menos O calor Naquele Né Então E esse fluxo Também Basicamente Esse fluxo Ele quase é uma potência Porque fluxo É calor Ou energia É espessura Métrica Espessura Se não tiver Uma barra Se não tiver Uma barra Aí é a distância Do ar Que é a espessura Do ar O meio É o Essa região Entre as duas Vai ser o ar Que seria A barra Ocuparia o espaço Só que aí Você teria A área também Que você vai considerar Realmente Com o ar Eu nunca vi não Porque Esse condutividade Do ar É baixa Metais A área é importante Maior área Dificulta Né Você precisa Passar mais calor Para transportar Então Essa aqui É a lei De Fourier Essa equação Aqui É a lei De Fourier O fluxo De calor É proporcional A essa Esse K Ele é o que? Condutividade Né Condutividade Ou Condutibilidade Térmica Então Você tem Essa equação Ainda de Fourier Isso aí Cai em algumas Provas Aí Que é Condutividade térmica No estado Sólido Beleza? A cada ponto Que você pegar Aqui Tem temperatura Diferente Suponha que aqui Seja 100 graus Que louco É exemplo clássico Esse aqui Zero Aí você tem Deixa eu ver se eu consigo Outra cor Aqui Aqui vai estar 100 graus Aí aqui vai estar Tipo 80 60 40 Aí vai caindo Até chegar a zero Chegar aqui A zero graus Você tem uma Distribuição linear Temperatura Quando você Tem As fontes Que não Cessam São fontes Contínuas Tanto Ali A fonte Fria e quente Você mantém Esses 100 graus O zero Você tem Um gradiente Ele vai caindo A temperatura Ao longo Da barra É tipo Você pegar A panela Tá lá Quente Aí o cabo De aço Sem ser cabo Plástico Cabo de aço O aço É condutor O inox O inox O inox Então Se você pega Muito próximo Da panela Você sente Mais quente Mais extremo Do cabo Você sente Mais frio Por quê? Porque tem Um gradiente De temperatura Ele não consegue Levar tudo Porque tem fontes Contínuas ali Tanto de Quente E fria Você não tem Um isolante Ali Pra fazer com que A coisa de calor Vai armazenando Aí onde você Toca na panela Tá quente demais Ou tá frio Mais próximo Da panela É Frio Anterior É quente Foi de luquinha Isso aí A isada dele É tipo De saca-rolha Tá ligado Faz aquela Pai Tá ligado E é Ruca É muito engraçado Bom Então galera Ó Aí a lei de Fourier De condução Aí a gente falou O fenômeno De condução De calor Convecção Que ocorre Esses três fenômenos De propagação De calor Condução Convecção E a chamada Irradiação Alguns livros falam Radiação Outros falam Irradiação Eu aprendi Eu aprendi Eu já vi Em lugares Que tanto faz Se for Por radiação Ou irradiação Então Por convecção É quando você tem A diferença entre condução E convecção Se você quiser saber É que a condução Você tem Você não tem Troca de matéria A matéria Fica estática Tipo ali Você tem A barra Está ali parada O calor Só flui Pelo material Já quando Convecção Você tem Troca de matéria A matéria Sai da posição Que ela está E vai trocando De lugar Que é no caso Dos líquidos E sólidos Digo Por exemplo Gases Fluidos Ou sólidos Ou sólidos Não Fluidos Gases Ou líquidos Ou a convecção Só ocorre entre Ligado Não É a mesma coisa Líquidos Ligado Você falou Ah Você falou É Fluidos Fluidos O gás Pode ser fluido Então seria Mais generalizado Generalizaria mais Falar fluido Então É como se fosse O fluido Gases E líquidos Como você falou Então A convecção Que Tanto a convecção Quanto a irradiação Você Você não tem Uma equação Própria Você tem A análise Do fato E a Condução Não A condução Você tem A lei de Fourier Então a convecção Você tem Que Acontece Por exemplo Na geladeira Os gases Que estão Na geladeira Nas regiões Mais altas Dentro de uma geladeira O que acontece Com os gases Dentro da geladeira Isso Aqui está a porta Da geladeira Bom Bom Olha lá A geladeira está aí Né Aí o que acontece Dentro da geladeira Os gases Olha aí galera Se liga a convecção Os gases Que estão acima O refrigerador Fica mais em cima Bugou O refrigerador Fica Aqui Bom O refrigerador Fica mais aqui Dentro Na parte superior Da geladeira Vamos entender Por que Isso aqui A gente vai chamar De compressor A questão A questão do compressor Fica mais acima O refrigerador O refrigerador Funciona mesmo em cima Por isso que os frizzers Geralmente são em cima Aí você tem o compressor Aí aqui na geladeira Os gases estão Eles começam a resfriar Mais rápido Do que embaixo Certo E aí o que acontece Quando os gases Começam a resfriar A densidade parcial Ali aumenta Quer dizer Que tem mais gás Em menos espaço E aí Os gases Que estão embaixo Eles estão Mais densos Menos densos Desculpa Estão aqui Estão menos densos Você tem um confronto Aqui Entre os gases Mais densos E menos densos Como a gente já sabe Que o menos denso Ele acaba subindo Por causa Que tenha envolvido Empuxo E aí Há uma troca De que? Posição Os gases densos Caem Que a gravidade Você tem a questão Do empuxo É o empuxo Porque você tem o fluido Você tem gás quente E gás frio Aí ele vai gerar Um empuxo O gás quente Vai subir E o gás frio Acabar descendo Aí ele Quando ele desce O gás frio Desce Ele faz o que? Quem é que pode responder? É muito difícil isso, né? O que acontece Com o gás frio? Ele desce Isso Exatamente Então Beleza? Eu sei que era louco A gente ia gastar Olha lá Então você tem Um fluxo de calor Ocorrendo Uma troca de calor Do frio Indo para baixo E o quente Subindo Está vendo? Convecção O nome disso É corrente de convecção Certo? Isso acontece Nos líquidos também Tipo a panela Com água A parte mais baixa Da panela Fica mais quente Então a água Aquece mais embaixo Aí ele sobe E a parte fria Desce Acontece isso No fenômeno de Do litorâneo Aquece lá Isso aí é chamado Inversão térmica Também Que tem a ver Com a inversão térmica Com a cidade Aí tipo A água Mais próxima Ali da água Fica quente Só que a noite Inverte Como a terra Fica mais fria Aí a convecção É do Do mar Para a terra Aí você tem Aquela brisa Marítima Que vem do mar Para a água Para a terra Porque Porque a água Está mais quente Sobre a superfície Do mar Sobre a região Litorânea E mais fria Na terra Por que Por que mais frio Aqui Porque A água Armazena muito calor No mar E aí quando chega De noite Que ela está Já aquecida Ela aquece Os gases Mais próximos Dela ali E aí Essa Essa Formante marítima Vai Sendo empurrada Para a terra Aquecendo Tentando vir Do mar Para a terra Isso aí É a corrente Litorânea Que vai surgindo Entre o dia E a noite Etc Que tem a ver Com essa Temperatura Que ele alcança Aí o vento surge Então a convecção Tem a ver com isso Maritimidade Convecção Certo E por último Por último O fenômeno Que a gente Vai tratar Por último aqui É a irradiação Térmica Como é a irradiação É quando você tem A irradiação É quando você tem É É quando você tem A emissão De calor Né O transporte De calor Supor Que não é Nem por condução Nem por Nem por Convecção É por Irradiação Ou seja Pela onda Eletromagnética Irradiação Do calor Como é que isso Ocorre Bom O corpo Quando ele Todo corpo Ele emite Irradiação Ele irradia Ou ele emite Irradiação Né Tem um corpo Aqui E aí Parte Dessa energia Que é irradiada A gente chama Parte dessa energia Irradiada Né Tem a ver com A frequência Da onda No infravermelho Né Esse infravermelho É A frequência Que a Que a Que a Que o calor É irradiado É no infravermelho Então É E tipo O calor Né Ele irradiação Pela radiação A onda Eletromagnética Que carrega O infravermelho É a que é responsável Pela emissão Do calor Então Então É Então Então o que acontece Né Isso aqui Esse objeto Ele tem uma determinada Temperatura É o que acontece Naquele É No No sensor Assim de visão Noturna Você tem Que cada Temperatura Associa-se A uma determinada Frequência Essa é a palavra Certa Isso aí tem a ver Com a evolução Da física quântica Max Planck Ele Ele construiu Uma curva De emissão Né Nem lembro mais Tem uma curva De distribuição De Boltzmann Né Que é tipo Assim Cada Temperatura Está relacionada A uma energia Se eu não me engano Aqui Cada frequência Né Você tem a frequência Aqui Aí você tem Uma determinada Frequência aqui Energia ali E tal E aí O que ele queria Determinar Era Qual era A frequência Que determina Aquela temperatura Aí É O infravermelho É a Frequência Que emite o calor É o infravermelho Então É Existe O infravermelho Não é uma frequência É uma É um espectro Né Ele é uma faixa De frequências Infravermelho Assim como O raio-x O raio Ultravioleta O Micro-ondas O O raio-gama O raio As partículas Alpha e beta Tem um espectro O que é um espectro Você tem Uma faixa De frequências Que abrange Essa determinada Classificação Como infravermelho Então você tem Aqui Isso aqui É tudo Que a onda Electromagnética Pode ter De frequência É a distribuição De frequências Uma pequena parte A gente já sabe Isso Uma pequena parte Abrange A luz visível Né Érico Então a luz Visível É apenas Uma pequena parte De todo o espectro Que a luz Pode abranger E o infravermelho Vai estar Abaixo Do visível Né Essa parte Aqui É o que Compreenderia A parte Que a gente Que transporta O calor É o infravermelho Acima Tem ultravioleta Que estaria Aqui E aí Você tem Abaixo Aqui Raio X É ou não Ao contrário É microondas Gigahertz Que é As frequências Associadas A emissão De Ondas de rádio No caso Que onda de rádio Né Onda de rádio Que eu falo É Estação de Telefonia Etc Tá aqui No gigahertz Que vai dar A faixa Também No microondas E Acima Do visível Infravermelho Aí vem Raio X Raio Gama Vai entrando Aqui em Coisas nocivas Da saúde Devido ao Comprimento de onda Ser cada vez menor E a frequência maior Né Como a frequência Inversa ao Comprimento de onda Então a Comprimento de onda Diminui muito Né Acima do Ultravioleta E aí você tem Partículas Que são nocivas Da saúde No caso A radiação Então O infravermelho Ah É tudo mais O que Vem mais longe Ah sim Mas aí é por causa Da característica Da onda O raio X Como ele tem Baixo Comprimento de onda Não é potência Não é potência Mas Como ele tem Pequeno Comprimento de onda Ele penetra na pele Por isso que Ultravioleta Ele não É bom Pra saúde Nesse sentido Lá Que o pessoal fala Aí a radiação Magnética É Questão Aí já é Os princípios É bem complicado A radiação Magnética Não é Bombardeamento Você tem Campos magnéticos Que se alinham Com os campos Magnéticos Dos átomos Do corpo Seria Das partículas Dos átomos Se eu não me engano É Césio Não Eu acho que Eu pensava Que era o hélio Não Nitrogênio Eu acho que Tem um átomo Específico Que o nosso corpo Que ele O campo magnético Se alinha E aí Por essa ressonância Ele sabe dizer ali Aquele Imaginamento Mas não tem a ver Com o bombardeamento Tem a ver Com o campo magnético Entendeu? Ele produz um campo magnético Que quando interage Com algumas partículas Do nosso corpo Ele consegue Imaginar Consegue fazer Uma captação Em uma imagem Baseada no que Ele teve de resposta Do nosso corpo Entendeu? Já o raio-x Ele é uma frequência Que se eu não me engano Ele Ele é absorvido Pelos 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 ossos Por isso que Sai a imagem do osso Facilmente O raio-x Hã? Mas é Onda mecânica Porque é onda de som Não é mais Electromagnética Entendeu? São princípios diferentes Isso Porque eu acho Que ele absorve O cálcio Absorve o raio-x A frequência Do raio-x O cálcio Que está no osso Absorve Eu acho que absorve Em vez de Ele absorve Oi? Isso absorve Que é a mesma coisa De não atravessar Ele atravessar Ele não atravessar Ele tem que absorver Não tem outra Só existe Refração Reflexão Reflexão Refração E absorção Entendeu? A física é assim Ela tem que funcionar Com o óbvio Lógico Tipo Se não irradiou Ou se não refletiu E nem refratou Ele absorveu Entendeu? Refratar É passar pelo meio Um desvio Devido ao meio Que você está entrando Refletir É bater E voltar E absorver Quando aquela Energia Que adentrou ali Em vez dela Conseguir se propagar Ela transformou-se em outra No caso da irradiação Da onda Ela absorve Ela se torna Ela excita O nível de energia Daquele átomo Ela É o fóton No geral É o fóton Que está irradiando Então no caso Você falou De não atravessar É absorver No caso Ele absorveu Ali o átomo De cálcio Absorveu A radiação Do raio-x Entendeu? E por isso Que na hora da imagem Não aparece ele Aparece meio Branco, né? Entendeu? Porque ele absorveu A radiação Do raio-x Entendeu? E Outros fundamentos Da medicina Que é Ultrassom Doppler Já são outros princípios O Doppler mesmo É o Doppler Do líquido Mesmo Que estão nos órgãos O efeito Doppler Por isso que chama de Doppler Porque chama de O imaginamento Por Doppler Aí tem Doppler Ultrassom Ressonância magnética São princípios diferentes Mas Com a finalidade De meio que obter Uma resposta ali Dos órgãos Etc Do que está acontecendo ali Então Voltando A radiação do calor Infravermelho É o espectro Do visível Que você consegue Emitir calor Então Aqui tem o micro-ondas As micro-ondas Na verdade As micro-ondas Que as micro-ondas Não quer dizer Que é o micro-ondas Não O micro-ondas Também está dentro Dos micro-ondas Por isso Das micro-ondas Por isso que o nome É micro-ondas Porque ele funciona Dentro do micro-ondas A onda está Nesse Espectro Do micro-ondas Das micro-ondas No caso Desse aparelho Produz micro-ondas Porque micro-ondas É tipo Falar Guaraná Refigerante Você está associando O nome Do equipamento A micro-ondas Mas na verdade Micro-ondas É uma onda Micro Micro Que é micro Micrômetro É a medida em metro Do micro Então por isso que chama De micro-ondas Porque você tem Micro Que é 10 a menos Quanto 6 Então 10 a menos 6 metros É o micro Micrômetro Por isso que chama De micro-ondas Porque é uma onda Eletromagnética Com comprimento de onda No micro No 10 a menos 6 Nessa faixa aí Por isso que é Então eu acho Que eu falei isso O Wi-Fi E o Wi-Fi Também é micro-ondas Wi-Fi de casa Wi-Fi é micro-ondas Só que tem uma potência Muito baixa Por isso que não é nocivo A nossa saúde Já o micro-ondas Que esquenta É uma potência Extremamente alta Menos 6 Pico Pico Micro, nano e pico Pico É Você falou pico Você falou pico Eu ouvi micro Minus 9 Nano é 9 Nano é 9 Minus 9 Minus 9 Acabou a aula Acabou a aula Acabou a aula Acabou a aula É só Pois é Próxima aula A gente não faz questão E já dá Termodinâmica A Como é? Já O fenômeno de Transformações Que as aulas Depois a gente vai Para ondas Beleza? Para terminar O conteúdo de física Antes da AFA E após a AFA A gente retoma Alguns que a gente Já viu É revisão Para a SPCX Que é setembro Julho, agosto Setembro Então você tem que Dobrar o estudo agora Essa parada mesmo Valeu galera Vou botar aqui Uma boa tarde Para vocês aí